Notícias. Disponível no fim de tarde, nas principais plataformas de áudio. Criadores de soluções. Aqui a gente customiza, testa, provoca e desenvolve maneiras únicas de gerar conexões incríveis. Transformamos telespectadores e ouvintes em clientes, seguidores em parceiros e ideias em ações. É isso que o grupo... Na rádio, na TV, no digital. Estamos em todos os lugares. Somos Omnichannel. Desproporcionamos experiências surpreendentes através de conteúdos atuais, plurais, inclusivos e que geram resultados impactantes. Que tal experimentar? Grupo Paranaíba. Conteúdo que conecta. Um novo formato, com a linguagem muito mais rápida, muito mais dinâmica, mais conteúdos. O Jornal Paranaíba é o que a gente produziu ao longo do dia. Aquilo que, de fato, interessa e modifica a vida das pessoas. E a gente vai, durante todo esse ano, colocando mais novidades no jornal. E eu te convido a acompanhar o Jornal Paranaíba de segunda a sexta-feira, após o Cidade Alerta Minas, aqui na TV Paranaíba Record. Sabe o que mais toca nosso coração? É ver você acompanhando dia a dia nossa audiência. Seja no ritmo do nosso canal, ou no entretenimento e informação da nossa TV. Nosso orgulho é ser a voz que se conecta aos seus sentimentos. Que transforma seu mundo e sua vida. Grupo Paranaíba. Quarenta e cinco anos conectados na sua emoção. Desperte para o novo. Desperte para o clássico. Desperte o som de outra época. Desperte para o mundo. Desperte com a educadora. A rádio que toca diferente. Quem não deve, não tem. A inflação é um sintoma de muitas doenças. De mais de dois anos, aguardando a Assembleia analisar, nós colocamos regime de urgência. Porque não dá para esperar mais. Se os municípios estiverem bem financeiramente, eles vão trazer o desenvolvimento para o Estado. O dinheiro foi devolvido integralmente aos seus. Não somos governo, também não somos oposição. Quando você pensa que sabe todas as respostas, o mundo muda a pergunta. Quais são os segredos por trás das decisões? Olá, gente boa. Ótima quinta-feira para você. Hoje, dia 20 de março de 2024. O nosso Balanço Geral já está no ar com muita informação na sua hora do almoço. Você acompanha imagens ao vivo. A área de Uberlândia, a movimentação que promete ser intensa de muitas pessoas que vão sair da feriadão e muita gente que também chega à cidade de Uberlândia para fazer visitas. A gente hoje, no Balanço Geral, vai falar sobre essa movimentação na área, nas estradas. Daqui a pouco, todos os detalhes para você. Imagens de câmeras de segurança registraram, flagraram todo esse acidente. Daqui a pouco, todas as informações. E falando os detalhes aqui no nosso Balanço Geral. E a Prefeitura de Uberlândia informa o comprometimento nas exames e cancelamento de cirurgias eletivas por parte do HC da UFO. Daqui a pouco, a gente vai explicar o que está acontecendo. E, infelizmente, o prejuízo para quem está na fila de espera. E vamos te informar os serviços e locais que estarão abertos amanhã em Uberlândia, Uberaba, Patos de Minas. Tudo detalhado e claro. Os locais que não funcionarão neste feriado. Então, fique comigo para acompanhar o nosso balanço. VAM pega fogo no estacionamento de um hipermercado no bairro Bela Vista, lá na cidade de Patos de Minas. As imagens são impressionantes. Incêndio registrado agora. Vou que daqui a pouco, todas as informações ao vivo aqui no nosso Balanço Geral. E hoje, tem esportes também. Vamos falar da vitória do Santos contra o Bragantino, que se torna o primeiro finalista do Paulistão 2024. À espera de Palmeiras ou Novo Horizontino. E para você que está de olho no esporte, hoje, o gente tem promoção. Acertou? Levou! A bola do Paulistão 2024. É só você ficar conectado junto com a gente, que na hora do esporte eu vou explicar o que você faz para participar e concorrer. A bola do Paulistão 2024. É! Meu Santos, foi bonito ontem. Fez, não fez? Fez bonito. É, fez demais. Obrigado pela audiência. Uma ótima quinta-feira. Quinta-feira de céu nublado. Quinta-feira chuvosa em toda a nossa região. Daqui a pouco a gente volta com a nossa equipe. Na rua, eles vão estar batendo bola comigo para levar a informação para você. Precisa, como sempre, é rapidinho. Depois do intervalo. Até já. Os compromissos do dia a dia. A rotina do trabalho. Depois de uma jornada intensa, é hora de se conectar com o presente e se preparar para o que vem pela frente. Olá, eu sou Juliana Leal e aqui eu faço o balanço do dia. Um dos fatos que são notícia em Uberlândia e região. Os fatos mais importantes da região você fica sabendo aqui, no Balanço do Dia. O seu resumo diário das notícias. Disponível no fim de tarde, nas principais plataformas de áudio. Criadores de soluções. Aqui a gente customiza, testa, provoca e desenvolve maneiras únicas de gerar conexões incríveis. Transformamos telespectadores e ouvintes em clientes. Seguidores em parceiros e ideias em ações. É isso que o Grupo Paranaíba... Na rádio, na TV, no digital. Estamos em todos os lugares. Somos Omnichannel. Todos os dias proporcionamos experiências surpreendentes através de conteúdos atuais, plurais, inclusivos e que geram resultados impactantes. Que tal experimentar Grupo Paranaíba Conteúdo que Conecta? Um novo formato com a linguagem muito mais rápida, muito mais dinâmica, mais conteúdos. O Jornal Paranaíba é o que a gente produziu ao longo do dia. Aquilo que de fato interessa e modifica a vida das pessoas. E a gente vai, durante todo esse ano, colocando mais novidades no jornal. E eu te convido a acompanhar o Jornal Paranaíba de segunda a sexta-feira, após o Cidade Alerta Minas, aqui na TV Paranaíba Record. Sabe o que mais toca nosso coração? É ver você acompanhando dia a dia nossa audiência. Seja no ritmo do nosso canal ou no entretenimento e informação da nossa TV. Nosso orgulho é ser a voz que se conecta aos seus sentimentos, que transforma seu mundo e sua vida. Grupo Paranaíba. 45 anos conectados com a emoção. Desperte para o novo. Desperte para o clássico. Desperte o som de outra época. Desperte para o mundo. Desperte com a educadora. Quem não deve, não tem. A insulação é um sintoma de... Muitas doenças. Essa crise econômica não é pequena. De mais de dois anos, aguardando a Assembleia analisar, nós colocamos regime de urgência. Porque não dá para esperar mais. Também não somos oposição. Quando você pensa que sabe todas as respostas, o mundo muda a pergunta. Quais são os segredos por trás das decisões que impactam a nossa vida? Política Cruzada. Política Cruzada. Um programa. Um milhão de assuntos. Inúmeras interrogações. Domingo, às 8 horas da manhã. O Agro Paranaíba foi criado para você que quer entender melhor o universo do agronegócio na nossa região. Uma proposta inovadora que proporciona discussões sobre o setor agropecuário e suas implicações econômicas, sociais e ambientais. De forma dinâmica e abordagens relevantes, nós levamos para você as principais notícias do agro. Todo domingo, às 10 da manhã, eu, Bruno Marques, tenho um encontro com você aqui na TV Paranaíba. Até mais. Os compromissos do dia a dia. A rotina do trabalho. Depois de uma jornada intensa, é hora de se conectar com o presente e se preparar para o que vem pela frente. Olá, eu sou Juliana Leal e aqui é o Fato Balanço do Dia. Um dos fatos que são notícia em Uberlândia e região. Os fatos mais importantes da região você fica sabendo aqui, no Balanço do Dia. O seu resumo diário das notícias. Disponível no fim de tarde. Nas principais plataformas de áudio. Criadores de soluções. Aqui a gente customiza, testa, provoca e desenvolve maneiras na rádio, na TV, no digital. Estamos em todos os lugares. Somos Omnichannel. Todos os dias proporcionamos experiências surpreendentes através de conteúdos atuais, plurais, inclusivos e que geram resultados impactantes. Que tal experimentar? Grupo Paranaíba. Conteúdo que conecta. Um novo formato com a linguagem muito mais rápida, muito mais dinâmica, mais conteúdos. O Jornal Paranaíba é o que a gente produziu ao longo do dia. Aquilo que de fato interessa e modifica a vida das pessoas. E a gente vai, durante todo esse ano, colocando mais novidades no jornal. E eu te convido a acompanhar o Jornal Paranaíba de segunda a sexta-feira, após o Cidade Alerta Minas, aqui na TV Paranaíba Record. Sabe o que mais toca nosso coração? É ver você acompanhando dia a dia nossa audiência. Seja no ritmo do nosso canal, ou no entretenimento e informação da nossa TV. Nosso orgulho é ser a voz que se conecta aos seus sentimentos. Que transforma seu mundo e sua vida. Grupo Paranaíba. Quarenta e cinco anos conectado sua emoção. Desperte para o novo. Desperte para o clássico. Desperte o som de outra época. Desperte para o mundo. Desperte com a educadora. A rádio que toca diferente. Quem não deve, não tem. A inflação é um sintoma de muitas doenças. Nossa crise econômica não é pequena. Gente boa, estamos de volta com o nosso Balanço Geral. Você está na TV Paranaíba, na Record. Muito bem-vindo, obrigado pela companhia. E uma ótima tarde de quinta-feira. Passamos do meio-dia aqui no nosso Balanço Geral. Deixa eu falar sobre essa van Pato de Minas. Será que pegou fogo nessa van? O que será que aconteceu? Vamos fazer o seguinte. Acompanhando aqui o nosso Balanço Geral. E lembre-se, você faz o programa junto com a gente. O WhatsApp é o 997-98-9900. Essa situação, gente, foi registrada agora. Agora, eu comecei o Balanço Geral. E chegou fogo. O que aconteceu com a van? É a pergunta que está todo mundo fazendo. E essa fumaça podia ser vista por muitas regiões da cidade. Até porque esse mercado, ele fica numa região direto do local. E ele está ao lado do motorista dessa van. Para a gente entender o que aconteceu. Amigo de Pato de Minas, que acompanha o nosso Balanço Geral. Rafa, bem-vindo. Boa tarde. Que susto foi esse, meu amigo? Um do dono da van, que estava junto com ele aqui. Na verdade, os dois têm um supermercado lá na cidade de Carmo do Paranaíba. E eles vêm até realizar essas compras. E a van é utilizada como esse meio de transporte. Agora, aquela fumaça toda. O que aconteceu? O motofogo, a van. A gente está vendo que ela está intacta, Cid. O que aconteceu? Tira a dúvida do pessoal que está em casa. Porque o pessoal está pensando que pegou fogo, destruiu tudo a van. Houve só uma trava do aceleramento, do acelerador, para a fumaça. Ou seja, foi um erro num sensor de aceleração. Sensor de acelerador. E aí, como foi? Ele parou aqui? Ele contou para você que parou aqui? Ele parou aqui. Foi de mercado, fazia as contas. Só que ele voltou para sair e retornar. Aconteceu que deu partida. Um susto, né? É, um susto. E aí, vê que ele perto do pneu tem uma fuligem. É. Que susto, gente. Então, foi só isso. Olha só. Ainda bem, né? Você já tinha visto algo parecido? Hein? Uma fumaça dessa sem fogo? Sem um incêndio, incêndio em si? Impressionante. Impressionante. Um problema no incêndio em si? Impressionante. Impressionante. Um problema no sensor. Na hora que foram bater a chapa, foram ligar o veículo. Aí, infelizmente, aconteceu um estilo curto, né? E essa fumaça toda se espalhou. Mas olha a quantidade. Isso assustou muito os moradores ali vizinhos, mas principalmente quem estava nesse hipermercado, quem mora ali naquele estado e mandando vídeos, falando, ó, Rafael, o que está acontecendo? Olha isso, ó. E a imagem é impressionante, mas tranquilizando você, amiga, amiga de Patos de Minas, aqui em cima da notícia, conversando com o irmão do motorista da van, eles que são de uma cidade vizinha. E isso é comum, esse é um hipermercado, mas é um atacado. E aí eles sempre se deslocam aí pra esse atacado, pra fazer compras, pra abastecer o comércio deles lá na cidade. E infelizmente aconteceu esse episódio. Mas, graças a Deus, está todo mundo bem. Todo mundo bem. Foi só um susto. Susto que você já está vendo as imagens e todos os detalhes aqui no nosso Balanço Geral. Que situação! Essa eu confesso que nunca tinha visto. Nunca tinha visto. Sucesso aí pra esse trabalhador, né? Pro irmão, pra família. E tranquilizando até mesmo os familiares dele. Está tudo certo, viu? Foi só um... E logo, logo vão verificar o que pode ser feito em relação ao van, pra que eles consigam fazer viagem. Possivelmente com outro veículo. Agora, falando em movimentação, a gente está acompanhando, trazer as informações, direto ali do Alto Paranaíba, direto ali de Araxá e toda a região, pra explicar sobre o trabalho que vem desenvolvido pela Polícia Militar Estadual e também pela Polícia Rua. Não é diferente nessa cidade linda e turística, a cidade de Araxá. Eu tenho certeza que está pra chegar em Araxá, curtir essa terra maravilhosa. E a polícia está de olho em relação a essa movimentação, né? Bem-vinda, boa tarde. Com certeza, Rafa. Uma excelente tarde a você. Pra todo mundo que está com a gente aqui no Balanço Geral, tá vivo agora com o Tenente Farley. Está trabalhando, está de plantão agora nesse feriado. Trabalho que, inclusive, começou ontem e será realizado até o próximo. A gente está falando de um feriado em que muitas pessoas já estão de folga hoje, mesmo a partir dessa quinta-feira. Muitas pessoas já embarcaram. Atenção principalmente nas estradas. Eu queria que o senhor começasse contando pra gente como é que vai ser o trabalho. Exatamente. Desde ontem, né? Na quarta-feira, a Polícia Militar Rodoviária, ela lançou a Operação Semana Santa 2024. Essa operação vai se estender até o domingo, às zero horas. Então, nós teremos o reforço de biopoliciais militares nas rodovias estaduais, bem como nas rodovias federais delegadas. São quase 30 mil quilômetros. Então, o nosso objetivo é justamente educar, fiscalizar as condições do trânsito pra prevenir a incidência de acidentes de trânsito. O peso, né? Então, a atenção, ela precisa ser redobrada. Então, a gente sempre orienta os motoristas a, primeiro, respeitar a sinalização de trânsito, evitar os limites de velocidade, evitar as distrações, evitar, sobretudo, mexerem a parede... Lá, aí, quando for pegar a estrada, quando for dovia, que a pessoa, ela prime por um descanso adequado. A operação começou ontem, eu imagino que vocês já conseguiram ali fazer algumas fiscalizações, identificar algumas, contado, desde o começo desse trabalho até esse momento. Olha, o que a gente mais observa é justamente ultrapassar os locais proibidos, né? Não respeitar a sinalização de trânsito. E a gente tá batendo muito em cima disso pra evitar... A chuva, realmente, Rafa, é um complicador, principalmente nessa semana agora, né, Tenente? Tá chovendo demais aqui em Araxá, está chovendo, inclusive, nesse momento. E a previsão do tempo indica que, durante o fim de semana, essa também será a condição pra quem vai visitar aqui a cidade de Araxá. A chuva, então, principalmente, deve ser, sim, a principal preocupação aí das pessoas que vão pegar a estrada. Exatamente. Cuidado, redobrado, redobrado, respeitar o limite de velocidade, né? E respeitar a sinalização de trânsito. É essa dica que a gente deixa para o condutor. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Tenente Farley, trazendo pra gente mais informação realizada em todo o estado. Aqui em Araxá, claro, a gente tá acompanhando a movimentação. Muita gente já de folga, aproveitando o feriadão. E é isso. Atenção redobrada nas estradas, viu? Valeu. Obrigado, Tenente Farley. Obrigado, nossa querida Débora Pérez. Chuva intensa lá na cidade de Araxá. Deve que nas próximas horas... E o Tenente falou sobre uma questão que é muito importante. A ultrapassagem em faixa dupla não pode, gente. Respeito, favor a sinalização. Você tá colocando em risco todos que estão nas vias, todos que estão na rodovia. Obrigado pelos detalhes, Débora. Junto comigo, já que falamos sobre operação da Polícia Militar Rodoviária, vamos falar também da PRF. Vamos pra BR-050. Nossa principal rodovia de uma ligação do estado de Minas Gerais com o estado de São Paulo. É a nossa principal ligação. Vamos ao Uberaba pra falar sobre essa movimentação. A Briella Francis também junto comigo. E acompanhando o trabalho que é feito pela PRF. Ao lado dela, o inspetor Diego Henrique pra trazer as lições. E esse trabalho que já começou desde as zero horas. Gabriel, bem-vinda. Ótima tarde pra você. Boa quinta-feira. Oi, Rafa. Boa tarde. Oi, Rafa. Boa tarde pra você. Boa quinta-feira. E pra todos que nos assistem. É exatamente isso. Rafa, começou hoje a Operação Semana Santa 2024 e vai até domingo. O objetivo da operação é diminuir os acidentes, uso de trânsito e reforçar o efetivo em todo o estado. Eu sou aqui com o inspetor Diego Henrique, que é feito esse trabalho. Gabriela, boa tarde. Boa tarde a todos. A Polícia Rodoviária Federal iniciou a partir de hoje, meia-noite, a Operação Semana Santa 2024. O objetivo da operação, como você disse, é salvar vidas, diminuir os acidentes de trânsito ou a sua gravidade. Diante de levantamentos estatísticos nos nossos laudos de acidentes de trânsito, levantamos locais e horários égicos em que ocorrem os acidentes de trânsito. E posicionamos nossas equipes policiais, inclusive o reforço de policiais, nesses trechos críticos, com o objetivo, claro, de evitar que o acidente ocorra, mas se ocorrer com menor gravidade. E já alguma estimativa, a gente sabe que durante esse período muitas pessoas voltam pra casa, vão viajar, visitar a família. Cerca de 30%, de um terço a mais de aumento de fluxo rodoviário. E pra quem vai pegar a estrada, quais são as dicas que a APF, então, dá pra todo mundo que vai passar por esses trechos aqui da região? Gabriela, sabemos que há tempo nublado, previsão de chuva até o final do feriado, né? Então, é necessário que o motorista se planeje pra executar a sua viagem. Primeiramente, fazendo uma vistoria no seu veículo, uma inspeção que consiga fazer um deslocamento seguro. Durante a viagem, é imprescindível que o motorista caia as vistas sobre si. Se ele tem condições de sair e chegar no seu destino em segurança. Se ele consumiu bebida alfadiga, que impeça o seu deslocamento. É importante lembrar que, se por acaso, a precisão da PRF é 191. Nossos policiais estarão no trecho, fiscalizando aquelas infrações que mais se relacionam com esses trânsito. Quais sejam excesso de velocidade, ultrapassagens irregulares, uso de sinos de segurança, selo ao condução do veículo e todas aquelas outras que possam gerar ou potencializar a gravidade dos acidentes. Tá aí, então, várias dicas pra quem for pegar a rodovia. A gente tá aqui, as margens da BR, as margens da BR-050 e já é perceptível que o movimento está bem aqui na região. Então, pra quem for viajar, pra quem for voltar pra casa, aqui a gente, claro, tem, Rafael. Exatamente. Muito obrigado, inspetor, trazendo as informações ao vivo aqui no Balanço, falando sobre a movimentação nessa rodovia, que é uma das principais que tem um triângulo mineiro, a BR-050. Enquanto os dois estavam conversando, trazendo os detalhes, perceba a movimentação que não para, intensa, de muitos veículos de transporte, muitos carros, e isso, com certeza, né? A gente vai ter um aumento de 1,91, amiga e amiga. E cuidado no trânsito, tá? Lembre-se sempre que tem alguém lá, do outro lado, te esperando, na expectativa da chegada. Então, por favor. E planejamento é fundamental. E teve gente que se planejou pra viajar. E um ônibus, vamos pra lá, pra rodoviária. Lá está a nossa repórter, Clarice Bernardes, pra trazer as informações ao vivo, aqui na cidade de Uberlândia, de muita gente querendo aproveitar o feriadão. Nesse dia chuvoso, boa quinta-feira pra você. Oi, Rafa, boa tarde. Essa é a quinta-feira pra você e pra todos que nos acompanham. Pois é, movimentação intensa aqui na rodoviária da cidade de Uberlândia. Vou até sair pro pessoal de casa ver melhor, né? Diversos ônibus chegando e saindo neste exato momento. Claro, as pessoas indo em informações são pelo menos 13 ônibus extras saindo somente da rodoviária hoje, que vão pelo menos 5 pra janeiro, 3 pra Montes Claros, 1 pra Goiânia, 2 pra Ribeirão Preto e 1 pra Santos. Um ônibus extra para amanhã, sexta-feira, também vai pra Goiânia. Já para o domingo, são 6 ônibus extras, 3 para São Paulo, 1 para o Rio de Janeiro, 1 para Montes Claros e 1 para Goiânia. Já na segunda-feira, um ônibus extra também vai para Goiânia. E entre as pessoas, temos aqui um que vai viajar, né? Como é que é seu nome? Boa tarde. Boa tarde, Paulo Ricardo. Paulo, está visitando Uberlândia ou está saindo de Uberlândia hoje? Estou saindo, moro em Brasília. Eu jogo aqui. E você veio aproveitar também, além de jogar para ver familiares, tem alguma pessoa que mora aqui? Como que vai ser nesse seu feriado prolongado, passando por Uberlândia? Não, eu sempre morei em Brasília, eu recebi uma proposta, aí eu vim jogar aqui, não tem nenhum familiar meu, aí eu ia para o feriado. Vai aproveitar então para voltar para casa e passar juntinho deles? Sim. É bom estar sempre perto. Sim. Certíssimo, retorno, bom a viagem. Um exemplo, né, Rafa? Das pessoas que vão e vêm, passam por Uberlândia, é claro, para aproveitar. E ele, no caso, vai voltar para Brasília para rever os familiares. A gente deseja para todas as pessoas que vão viajar segurança, que façam esse trajeto com juízo, claro, com cuidado. Você comentou anteriormente, né, o trânsito, que possam fazer isso com atenção. As pessoas que ainda vão viajar hoje, que possam conseguir também se planejar para ter esse final de semana, esse feriado tranquilo e passar pertinho das pessoas que a gente ama, né, pertinho dos familiares, Rafa. É verdade, viu, Clarice? Fiquei curioso em relação a esse rapaz. Ele falou que foi chamado para jogar aqui, né, recebeu uma proposta e joga aqui. Que esporte será? Será que é basquete, vôlei? Porque o rapaz é alto, meu menino. O menino é alto, rapaz. É alto, viu, conversando com a nossa repórter Clarice Bernardes, explicando que está voltando lá para a cidade dele, a cidade de Brasília, né, onde os familiares estão lá para passar o feriadão e logo, logo retorna à cidade de Uberlândia. Para você que vai viajar, ótima viagem, obrigado pela companhia. Clarice, eu sei que você ficou com aquela vontade de pegar a estrada, mas por favor, eu preciso de você hoje, não vai viajar não, tá? Fica aí, viu? Nada de entrar escondido no ônibus, tá? Fica, isso, fica aqui, por favor. Clarice Bernardes, junto com a gente para trazer as informações aqui no Balanço Geral. E você que está aí, se organizando para viajar, me conta uma curiosidade. Vai lá nas redes sociais e me fala, porque você pode me acompanhar. Lá no YouTube, pelo canal da TV Paranaíba e lá no Facebook, é só buscar Balanço Minas Tartes. E comentar e responder a pergunta desse amigo de vocês. O que não pode faltar nessa mala, hein? O que não pode faltar nessa mala que você vai levar para a viagem, hein? Lá nas nossas redes sociais, venha participar comigo. Amiga, amiga, 12 horas e 16 minutos é a nossa conversa na hora do almoço, bem clara, bem explicada, e tem um assunto. Muito sério, muito sério, que a gente vai tratar agora no nosso Balanço Geral, para os moradores, principalmente, aqui da cidade de Uberlândia. Você que está na expectativa da realização de um exame, ou de uma cirurgia que estava marcada, para o HC da UFO, preste muita atenção. Exames e cirurgias eletivas agendados para os próximos dias, que seriam realizados no Hospital de Clínicas da UFO, seriam, porque serão cancelados. O que está acontecendo? Tarsis Duarte chega para trazer as informações, está comigo aqui também no nosso Balanço Geral. E essa é uma preocupação, né? Porque, olha, o que tem de gente esperando nessa fila que é quilométrica, se a gente tivesse, né, conseguir medir, né, a quantidade de quilômetros, mas é uma fila gigantesca, a gente sabe disso, de pessoas que estão na espera, de exames, de cirurgias. E agora, quando o tão sonhado dia está chegando, quando entrar em contato e avisando, olha, pode se preparar, infelizmente a notícia não é nada, nada, nada boa para a saúde. Tarsis, os detalhes, por favor, bem, bem-vindo, boa tarde. Oi, Rafa, obrigado. Boa tarde para você também, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Pois é, exames como colonoscografia, além de exames laboratoriais, estão sendo suspensos pelo Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. Alguma cirurgia de serviços de saúde se deve à greve dos servidores administrativos que está em curso. Então, as escalas especiais de trabalho para que o serviço possa ser minimamente mantido ali no hospital. A nossa equipe procurou também o sindicato que representa o setor grevista e aguardamos retorno. Uma outra informação é que o hospital informou que as cirurgias suspensas vão ser reagendadas. A Secretaria de Saúde também se manifestou por meio de notas sobre o assunto. Disse que vai notificar a EBSEC, a empresa brasileira de serviços hospitalar, e a Secretaria de Saúde informou também que segue em diálogo com a administração para que providências e soluções sejam tomadas o mais breve possível, viu, Rafael? É, meu amigo, essa é uma situação que envolve os efeitos de uma greve, efeita nesses atendimentos e prejudica demais, demais a nossa sociedade. Quando a gente fala do hospital de clínicas, é importante lembrar você, amiga e amiga, que é um hospital que é referência para mais de 25 municípios aqui da nossa região, viu? Mais de 25 municípios. E por que a Secretaria de Saúde resolveu fazer esse alerta? Porque a Secretaria de Saúde tem um convênio junto ao hospital de clínicas para a realização desses procedimentos. E a Secretaria está avisando a nossa sociedade, e eu fico pensando, principalmente, em quem está aguardando andadinho, colocou, inclusive, lá uma bolinha no dia, na agenda que tem guardado dentro de casa, para o procedimento acontecer, e, infelizmente, mais uma vez, o procedimento acaba sendo adiado. Olha aqui. Eu vou dar uma informação importantíssima para você, assunto que está bombando essa semana, principalmente para quem está construindo, para quem está reformando e acompanhando a gente, não só da cidade de Uberlândia, mas da nossa região. Está acontecendo aqui em Uberlândia o feirão das fábricas de porcelanatos e pisos armazém. A direção do armazém selecionou, junto, dos melhores fabricantes, e sábado, para aproveitar preços imbatíveis, que a concorrência nem... ...equele modelo que você está procurando. Mas, ó, fique atento, porque o tempo está passando, está voando, viu? Tem que correr, não vai perder, não. A loja está com horário especial para atender você. Lembrando, ó, hoje, amanhã, até aí, sexta-feira, o horário é até às sete horas da noite. Padão, até às quatro horas da tarde. É o feirão das fábricas de porcelanatos e pisos, comprar barato. Então, corre para lá. Não fique fora dessa grande oportunidade. Vai lá conhecer toda a estrutura. A busca por segurança, privacidade e exclusividade ainda são os principais motivos horizontais em Uberlândia. E registrou um aumento do setor. Depois da pandemia da Covid-19, a percepção das pessoas... Porque as pessoas perceberam o seguinte, poxa, se é para ficar em casa, seja um local onde eu consiga se deslocar, ter uma estrutura para poder conviver, para não ficar fechado. A segurança, ele já tinha, encontrou o espaço que precisava para os dois filhos. O principal motivo para as crianças brincarem assim, então eu acho que essa foi uma boa opção. A quantidade de domicílios em condomínios horizontais mais se dobrou em Uberlândia em 12 anos. Os dados são do último censo. Em 2010, eram 3.461 residências do tipo. Em 2022, houve um salto para 7.654 domicílios em condomínios de casas. 121% de aumento. Os números incluem todos os padrões de empreendimentos, independentemente da faixa de preço. Essa arquiteta percebeu esse aumento. Tanto é que a maior par que ela pega é de casas em condomínios. É um mercado em ascensão. A gente percebe um número muito grande e a cada dia que passa surgem propostas novas. A gente tem vários segmentos de condomínio fechado, uns mais luxuosos, outros mais simples, mas todos com essa proposta. Segurança, lazer, convívio social, tranquilidade para a família. E não houve aumento apenas no número de domicílios dentro de condomínios residenciais em Uberlândia. Na proporcionalidade em relação à quantidade de residências da cidade, também houve aumento nessa categoria, passando de 1,76% do total para 2,27% entre 2010 e 2022. A busca por segurança, privacidade e exclusividade ainda são os principais motivos da procura pelos condomínios horizontais. Só que, segundo a Bárbara, a pandemia de Covid-19 mudou a percepção das pessoas. Elas passaram a procurar imóveis como esses por conta de maior espaço e organizados de forma a evitar saídas de lazer. As pessoas se isolaram, muitos entraram em depressão, tiveram problemas sérios. Aberta, mesmo estando de máscara, você está ali, o ar está circulando. Então fica muito mais tranquilo. A maior parte desses condomínios ainda é de alto par, com casas com valores acima de um milhão de reais. Só que há empresas que buscam casas com valores perto de 500 mil reais. A procura de Wagner, inclusive por uma casa nova, teve o valor como baliza. A disponibilidade tem, né? A gente consegue ver muitas casas aí no mercado e tudo. Esse, né? Não só com a sua casa, mas uma estrutura dentro do condomínio onde você pode ter lazer, de tranquilidade para toda a sua família. O investimento é alto? É alto, sim. Mas, ao mesmo tempo, o benefício para a família é gigante, é enorme. E muitos estão conseguindo conquistar esse sonho. É o seu caso, amigo. É o seu caso, amigo. Notícia não para. 12 horas e 26 minutos. Foi preso em Uberlândia. O homem suspeito de tentar matar a tiros. Foi preso em Uberlândia. O homem suspeito de tentar matar a tiros. A ex-compleu. Esse caso foi registrado no dia 15 desse mês, no bairro São Jorge, na cidade de Uberlândia. Eu volto a conversar com a nossa repórter, Clarice Bernardes, porque aqui o nosso jornalismo é assim. A gente está de olho, não só no fato, né? Não só quando a situação acontece, mas também na recusão, no desenrolar, nas novidades. E essa é uma novidade com a prisão desse sujeito. Clarice, os detalhes, por favor. Por favor. Rafa, uma história muito triste, né? Vamos relembrar um pouquinho de como tudo isso aconteceu. Essa mulher de 30 anos de idade saiu para trabalhar de manhã, como fazia todos os dias, por volta de 7 e meia da manhã, utilizava de aplicativo e disparou diversas vezes nela. Ela foi atingida por estilhaços, infelizmente ficou ferida e foi encaminhada com a ajuda, claro, deste motorista de aplicativo para uma unidade básica de saúde, onde recebeu, então, o maior suspeito de ter atirado nela diversas vezes. A história já era um pouco mais antiga, porque ele já vinha diversas vezes antes mesmo, tentado entrar na casa dela, dos familiares dela, já havia, inclusive, ele conseguiu esse mandado de prisão quando estava levando, inclusive, os filhos. O inquérito foi instaurado, as diligências foram iniciadas no sentido de representar pela prisão preventiva dele, que foi feito por essa delegacia. Na data de ontem, o mandado foi expedido. Tão logo, né, tomamos ciência em dado, iniciamos diligências, juntamente com a polícia militar, então, colocamos todas as equipes na rua, no sentido de localizar esse homem, e a polícia militar conseguiu encontrá-lo ali, em frente à escola, uma vez que ele estava deixando os filhos no bairro Marcos. A delegada, a doutora Lia, também deu mais detalhes de como esse homem seguia por diversas vezes a ex-companheira e também falou o que ele disse durante o depoimento. Vamos acompanhar. No mês de janeiro, essa mulher afirma ter sido agredida e lesionada por esse homem. Na sequência, ele passou a praticar ali o stalking, nem a perseguição. Ele foi, pelo menos, duas vezes no apartamento dela. Numa das vezes, ela não estava, ele danificou a porta do local, ele mandava ameaças de morte, inclusive mostrou uma arma de fogo para essa ex-companheira e para os filhos, ameaçando. Provavelmente, a mesma arma que ele utilizou para praticar o crime logo depois. Ele nega, no entanto, nós temos, além de várias outras evidências, porque a vítima viu, temos algumas imagens do veículo ali nas proximidades, tem um áudio dele admitindo, porque ele pede à vítima desistir, como se fosse possível, mas desistir do inquérito policial. Ali ele acaba admitindo que se ele quisesse matá-la, ele não teria falta. Ali ele acaba admitindo que se ele quisesse matá-la, ele não teria feito daquela forma, ele realmente teria consumado. Ou seja, admitindo que os disparos foram mesmo efetuados por ele. Depois do depoimento de ontem à polícia, este homem foi encaminhado para o presídio Jacir de Assis, aqui na cidade do Berlândia. Inclusive, Rafa, pode responder por diversos crimes, entre ele, lesão corporal, perseguição, tentativa de feminicídio, e entre outros. Que foi preso, né? Que bom que ele foi preso. Evidentemente que agora existe todo um trabalho muito sério de investigação, sempre essa, é a proteção para essa vítima. A proteção não só para ela, mas também para os familiares, para os filhos, depois de uma situação. E o tratamento e o acompanhamento que precisa acontecer. A gente vai estar de olho, acompanhando tudo de perto, e obrigado por todos os detalhes da nossa repórter Clarice, e parabéns ao trabalho feito pela Delegacia da Mulher aqui na cidade de Uberlândia. Trabalho importantíssimo, e mulher, como a gente sempre fala aqui no nosso Balanço Geral, em situações como essa, por favor, denuncie, denuncie, tá? Procure ajuda, converse com alguém que é da sua confiança, se você está sofrendo algum tipo de ameaça, algum tipo de agressão, dentro de casa. Isso não pode acontecer, jamais, jamais, não aceite isso. Deixa eu voltar com a imagem, por favor, que eu recebi de um amigo do Balanço Geral, dessa van, com essa fumaça assustadora de Minas. Olha, olha essa fumaça. Seguinte, dois irmãos foram até esse supermercado, que eles moram numa cidade de região, para fazer compras e abastecer essa van. Aí, quando o motorista foi dar a partida, de repente, essa fumaça toda. Deixa eu trazer mais informações e atualizações, para saber, principalmente, se todo, tudo... Foi bem rápido toda essa situação e uma verdadeira cortina de fumaça se formou aí no estacionamento desse supermercado, que fica no Caixaras, aqui, em Patos de Minas. Mas aí, quando a nossa reportagem do local, a gente verificou que não se tratava de um incêndio. Não tinha pegado fogo em nada. Mas como assim, Rafael, em conversa com o irmão do dono da van, ele disse que o irmão tem supermercado na cidade de Carmo do Paranaíba, que faz compras aí nesses supermercados, estava ali nesse supermercado, foi para fazer compras, já estava com toda essa fumaça. O que aconteceu? É um sistema diferente, não tem injeção eletrônica. E aí, por ser diesel, Essa van, ela acabou disparando um sensor, não se sabe como tudo isso aconteceu, se a van já estava ligada. Na verdade, o irmão dele, que é o dono da van, não estava no local para informar essa situação. Mas esse sensor de aceleração teria travado, Rafa. E aí, ficou acelerando a van, acelerando, acelerando, até que toda essa cortina de fumaça se formou, essa fuligem saiu, até que a cortina de fumaça se formou, essa fuligem saiu aí pelo cano de descarga, e aí, o dono da van preferiu pôr o veículo de volta em guincho, já que você não sabe o que aconteceu, se o motor pode ter fundido, até que, imagina só, vários minutos com a van acelerando na potência máxima, saindo uma cortina de fumaça. Olha, a van não pegou fogo, Rafa, mas poderia ter pegado, viu? Se continuasse aí, né, com o motor esquentando, toda uma situação ali envolvendo combustível também, poderia ter esse risco. Mas foi controlado rapidamente, eles fizeram o transbordo de Vanessa van para outro veículo, levaram até Carmo, e é claro, o dono providenciou um guincho particular, levaram até Carmo, e é claro, o dono providenciou um guincho particular para a van ali do local. Agora, quem passou por ali, pensou que realmente se tratava de um incêndio. E as imagens que circularam nos grupos, também deixaram bem claro que poderia ser um incêndio, mas a gente está aqui para informar o amigo do Balanço que não aconteceu isso, viu, Rafa? Foi apenas um susto. Deixando claro, né, Rafa, meu xará Rafael Ribeiro, deixando claro que se trata de uma van que estava no estacionamento de um hipermercado. Porque teve muito que começou a compartilhar que o mercado estava pegando fogo, que uma residência... Não, foi uma van que estava ali no estacionamento e não teve fogo. Foi um problema relacionado ao sensor de aceleração. Eu confesso que eu nunca tinha visto algo parecido. Mas é importante que toda a situação foi rolada. Obrigado, Rafael Ribeiro, junto comigo, trazendo as informações aqui no nosso Balanço Geral. Agora, você que está acompanhando o programa, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o que abre e o que fecha, né? Você sabe que nós estamos aí no feriadão, amanhã é sexta-feira, sexta-feira de feriado. E daqui a pouco a gente vai trazendo informações importantes para você já se organizar. Se você tem que fazer alguma coisa, vai correr hoje já, mas, ó, já já. Vamos falar sobre o Bândia, sobre Pato de Minas, sobre Araxá. Vamos explicar direitinho para você, amiga e amiga, que mora aqui na nossa cidade e também na nossa região. Você já está vendo? Pode pôr imagens da deputada Ana Paula Junqueira. Porque, olha só, a gente teve a informação que ela se envolveu em um acidente. O veículo estava, sofreu um acidente e o carro, a caminhonete, saiu da pista caindo no canteiro central. Isso ontem à tarde na BR-050. Você já está vendo imagens, tanto da deputada quanto também da caminhonete. Olha como é que ficou essa caminhonete. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, estavam três pessoas no veículo e, em uma curva, o motorista perdeu o controle e saiu da pista. No momento do acidente, estava chovendo muito. Por sorte, ninguém ficou ferido. Em nota, a deputada disse que ela e a equipe retornavam de Brasília para a cidade de Uberlândia quando o veículo se envolveu nesse acidente próximo já à cidade de Catalão. Graças a Deus, ninguém se feriu. E ela ainda agradeceu a equipe responsável pela via e também a Polícia Rodoviária Federal. Foi um susto muito grande. A situação poderia ser até pior, porque nós estamos falando de um veículo que precisou invadir o canteiro central. Pode ter até capotado. Graças a Deus, isso não aconteceu. Mas olha o estrago dessa caminhonete. Olha o estrago. E por causa, evidentemente, da chuva. Gente, cuidado, viu, nesse período chuvoso. O que acontece? Está chovendo constantemente. Em alguns trechos, nós tínhamos óleo espalhado na pista e, ao momento que chove, vira um sabão, escorrega. E também existem os desníveis na pista, que ocorre a água, a água fica empossada e aí é muito fácil perder o controle de um veículo. Então, cuidado, motorista, atenção e lembre-se de estar muito bem com todos os equipamentos de segurança e com as condições do veículo em dia para você conseguir fazer uma boa viagem. Então, tá bom. Que susto, hein? Que susto. Agora, vem cá. Falando em susto. Você já imaginou? Você está se organizando aí para viajar, se preparando, de repente vai ligar seu carro e... Tentar ligar a moto. E aí? Foi dar partida no seu carro? Cadê de ligar? Isso já aconteceu comigo. Mas aí eu lembrei, ó. Resolve os nossos problemas. Então, ó. Fique atento. Eu lembrei do rei. E o rei... O rei está doido. Estou falando do rei das baterias. Chega para cá, rei. Bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos de casa. Isso mesmo. Já salvei o Rafa. E várias pessoas aqui em Urbelândia. E posso salvar você também. Me chamam no zap da tela e aproveite a promoção. Valeu. Valeu, meu amigo Leandro. Viu? É só chamar o rei. É o Leandro. O rei das baterias. Além de ir até você, ó. Das 6 horas da manhã até as 10 horas da noite tem também essas ofertas. Quer ver? Bateria, gente. Pioneiro de moto. 5 amperes. Só 169 reais. Bateria, Pioneiro. 60 amperes. Selada. Apenas 299 reais. É isso? Preço mesmo? 299? O rei está doido. Todas elas com um ano de garantia. Valores à base de troca. Então salve o número da tela agora para qualquer emergência. É só ligar. Eu já tenho salvo no meu celular. Chame o rei e não fique na mão. Precisou de baterias? Chama. Chama o rei das baterias. Entre em contato agora mesmo. Quinta-feira. Bom demais estar com você, amiga minha. Quinta-feira de deslumbrado, churroso, não é? Ah, mas está gostoso para assistir o Balanço Geral e acompanhar tudo de perto, não é? Você que está aí em casa, direto do sofá, da cozinha, do trabalho, no celular, no aplicativo Paranaíba Play, obrigado aí pela companhia. Na tela do Balanço Geral, vamos mostrar parte da nossa equipe que está comigo nessa quinta-feira. Olha só. Gabriela Francis, direto da cidade de Uberaba. Tarsis Duarte, aqui na cidade de Uberlândia. Nosso querido Rafael Ribeiro, lá na cidade de Patos de Minas, no Alto Paranaíba. A chuva continua lá em Patos de Minas, chovendo. O penteado da nossa querida Gabi também já está sendo prejudicado por causa da chuva. Mas é hora de falar o que vai funcionar e o que não vai funcionar. Nesse verdadeiro. Gabi, começo com você. A mulher que está aqui junto com a gente, neste grupo, para trazer as informações especificamente de Uberaba. Gabriela. Olha, Rafa, durante esses serviços oferecidos à população, dá uma mudadinha, né? Aí nos horários e tudo. A gente começa, então, pela coleta seletiva, que vai funcionar normalmente durante o feriado. Equipes de coletores vão seguir o cronograma estabelecido pela concessionária que faz esse serviço na cidade de Uberaba. A limpeza, a varrição pública, a pina e a roçada serão realizadas em toda a cidade até hoje. O serviço também não para no domingo, dia 31, para a limpeza da Feira da Abadia. Seguindo aí o cronograma, as repartições públicas municipais estarão fechadas no período de 28 até 1 de março. Também nesse período, as escolas de rede municipal estarão fechadas. O Parque das Acácias, ou Piscinão, vai aberto das 6 horas da manhã até as 8 horas da noite. A Arena Funel vai funcionar das 8 horas da manhã até as 6 horas. Todos eles somente para caminhada, corrida e atividades esportivas nas quadras. A Mata do Ipê e a Mata do Carrinho funcionam das 7 horas da manhã, às 4 horas da tarde, de terça-feira a domingo. O transporte coletivo amanhã segue a tabela de domingo. As unidades de pronto atendimento São Benedito e Mirante funcionam 24 horas por dia. Ainda, 24 horas por dia, vão funcionar algumas outras unidades de atendimento. O pronto atendimento pediátrico do Hospital Regional José Alencar, o pronto atendimento do Hospital da Criança e o serviço de atendimento móvel. Todos eles vão continuar funcionando por todo o feriado, prolongado, sem interrupções. Tá aí, então, as informações do Abre e Fecha aqui da cidade de Uberaba, Rafa. Tá certo, Gabi, trazendo todos os detalhes, explicando para você que mora na cidade de Uberaba. Agora, deixa eu voltar à cidade de Uberaba e a Tarsis Duarte também junto comigo, porque, Tarsis, eu estou lembrando, amanhã, sexta-feira, eu estou achando que eu vou dar uma corridinha lá no Parque do Sabiá. Amanhã, sexta-feira, feriado, eu acho que eu vou. Mas será que o Parque do Sabiá vai estar aberto? Tarsis Duarte, me conta. Sinto muito te dizer, Rafa, mas o seu local e o meu local preferido aqui em Uberlândia, fechado amanhã, o Parque do Sabiá, viu? É, vai estar fechado. Assim como vários outros lugares, para facilitar, a gente coloca na tela do balanço agora o que abre e o que fecha aqui em Uberlândia. O centro administrativo, a prefeitura, vai estar fechada. As feiras livres vão ter funcionamento normal. O Parque do Sabiá, como eu adiantei, vai estar fechado. O Procon, o Procon vai estar fechado também e o DEMAI vai funcionar pelo fone fácil, o número é 115. Já a coleta convencional vai funcionar na escala de plantão e a coleta seletiva não vai ter atendimento amanhã aqui em Uberlândia. A Defesa Civil vai funcionar pelo plantão 199 e o transporte coletivo vai operar em horário de domingo. O mercado municipal, as lojas vão estar fechadas. Já os bares, os restaurantes, as cafeterias, elas vão poder abrir das 11 da manhã até as 11 da noite. E aí vai depender do horário de funcionamento de cada estabelecimento. As unidades de saúde, vamos lá, as UAS vão ter atendimento normal no pronto, atendimento em urgência e emergência. Já as UBS, as UBSFs e os ambulatórios das UAS vão estar fechados. Anotou? Direitinho? Então tá dado o recado, Rafa. Anotado, e eu querendo fazer a minha corridinha lá no Parque Sabiá amanhã, tá vendo? Não é porque eu não quero, entendeu? É porque o parque tá fechado, só por isso. É só por isso, só por isso. Mas lembrando que tá fechado só amanhã, viu? Sábado você pode ir lá correr, domingo também, tá bom? Tarsis Duarte, junto com a gente, vamos pegar a 365, vamos ao Alto Paranaíba. Rafael Ribeiro, meu xará. Pois é, Rafa, as pessoas devem prestar atenção nos horários e o que vai abrir ou não aqui na cidade de Patos de Minas. Começando pela área da saúde, porque o centro de enfrentamento de combate à dengue vai abrir. A UPA, o CAPS, o TM e o AD e também o Melhor em Casa irão atender normalmente. O Camitério Santa Cruz, então, ficará aberto de 6 horas da manhã às 6 horas da tarde. O Parque do Mocambo vai abrir normal de 6 horas da manhã, fecha às 7 horas da noite. É um local, um ponto de lazer aqui na cidade de Patos de Minas, para as pessoas visitarem, aproveitarem esse feriado. E a coleta de lixo, preste atenção porque vai ter alteração, tá? Para a pessoa não deixar lixo na rua, até porque está chovendo, pode ser dado por enxurrada. Então, preste atenção. Na quinta-feira e na sexta-feira será restrita a hospitais, centro e hipercentro, incluindo principais avenidas e condomínios aqui da cidade de Patos de Minas. Já a Federação de Bancos informou que não haverá atendimento ao público nas agências bancárias nessa sexta-feira. A unidade de atendimento integrada, o AI, não terá atendimento também na quinta e na sexta-feira. Então, preste atenção. Quer resolver algum assunto com o Nento, carteira de habilitação? Na UI, tem que esperar até segunda-feira, viu? O Emonúcleo irá atender na quinta-feira, portanto hoje até de 7 às 11. E na sexta-feira e sábado, sexta e sábado, estará fechado. Então, hoje já está fechado o Emonúcleo da cidade aqui de Patos de Minas. Então, esses são os horários de funcionamento e com destaque, é claro, para a coleta de lixo, que tem muita gente que aproveita esse feriado, Rafa, para ficar em casa e também arrumar a casa, colocar o lixo para fora. Tem que lembrar que na sexta, hoje normal, por exemplo, hoje e amanhã, vai ter uma restrição aí, por exemplo, principalmente na sexta-feira, com a coleta de lixo, que será apenas em hospitais, centro e percentro, mais avenidas e condomínios aqui da cidade de Patos de Minas, viu, Rafa? E, por favor, deixe o seu lixo num local protegido lá, num local protegido. Não coloque nessa chuva que não para de cair lá na cidade de Patos de Minas. Esse guarda-chuva protege você e protege todo mundo, hein, Rafa? Eu estou vendo, você é um baita de um guarda-chuva. Olha o tamanho desse guarda-chuva. Esse guarda-chuva não cai uma gota aí, hein, Rafa? Ele é bem grande, viu, Rafa? Essa conquista aqui, na verdade, olha só o tamanho desse guarda-chuva. Cabe eu, cabe quem quiser acompanhar o Balanço Geral de pertinho, estiver passando por aqui, estiver molhando, pode se abrigar aqui debaixo, porque a chuva cabe toda a família, viu, Rafa? E não para de chover em Patos de Minas. Olha aí, ó, chuva intensa, chuva intensa, não para. Você que tem em Patos de Minas, lembrando que a previsão é de mais chuvas no decorrer dos próximos dias lá na cidade do Alto Paranaíba. Vai faltar caldo para tanta gente que gosta de tomar um caldinho nesse tempo chuvoso, né, seu Rafael? É, eu fiz um caldo ontem, viu, Rafa? Coloquei umas costelas, uma mandioca, aproveitei um tempinho fresquinho, coloquei chamichur, que para mim tem que ter chamichur em tudo. E olha, ficou quentinho, maravilhoso. Hoje eu almocei caldo, porque foi uma panelada de caldo para mim e para todo mundo. Eu vou distribuir para todo mundo o que sobrou, viu? Faltou mandar para o apresentador aqui. Valeu, Rafael, trazendo as informações direto de Patos de Minas, é a nossa conversa, ou conversa boa, aqui na hora do almoço para você, amiga e amiga. Agora, cuidado quando o telefone toca. Cuidado quando o telefone toca e é alguém dizendo, ô, tudo bem, seu Rafael? Aqui é do banco, tal, 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 tal. E eu tenho uma possibilidade de negócio imperdível para você. Preste muita atenção, porque você pode cair em um golpe. Isso aconteceu com uma senhora aqui na nossa cidade? Você acredita? Hum, a gente vai estar trazendo as informações, vou explicar o quanto que ela perdeu já já aqui no nosso Balão Geral. Para você, amiga e amiga, preste atenção. Cuidado, viu? Cuidado para não cair nesse tipo de golpe. Aí, ah, meu amigo, você não vai conseguir ter paz, sono mais com tranquilidade. Agora, falando nisso, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. E, psico, está com insônia, é? Sofre com hernia de disco, bico de papagaio, dor na lombar. Hum, já imaginou? Se existisse aquele colchão capaz de corrigir a sua postura, tratar doenças circulatórias e fazer massagem todos os dias antes de dormir. Hum, hum, existe sim! É o colchão oriental. Atenção, ó, 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 ó. Rapaz, mas que delícia, já pensou? Ei, esse colchão foi desenvolvido lá no Japão e já está disponível para venda aqui em Irlanda, aqui na nossa região. É isso mesmo, o colchão oriental chegou no Brasil e já é o preferido entre os especialistas em saúde. O colchão oriental possui oito tecnologias terapêuticas que são capazes de prevenir muitas doenças, te deixar bem relaxado, aliviar inúmeras dores e mais. O colchão oriental é feito sob medida, conforme o seu tamanho, seu peso e a terapia indicada para você. Está assistindo o balanço? Quer uma condição especial? Dez primeiros que entraram em contato agora, ganharão mil reais de bônus na compra do seu colchão oriental. Mil reais! Mas é só agora! Depois não adianta ligar. Então ligue, chame agora no 0800-591-63-63. 0800-591-63. Não perde tempo não, meu amigo. Tem que aproveitar. Rapaz, estou precisando de uma massagem dessa. Colchões Oriental. Doze horas e cinquenta minutos. Obrigado pela companhia. Nessa tarde de quinta-feira, deixa eu falar sobre esse golpe registrado aqui na cidade de Uberlândia. Mil reais! Muito dinheiro, né? Esse foi o valor que uma aposentada aqui na nossa cidade, infelizmente, perdeu. Ela caiu em um golpe que foi dado por telefone. A golpista do outro lado da cidade passou por uma funcionária de um banco. Entrou em contato. E enganou essa idosa com uma história de reembolso. Acredita nisso? Reembolso. Além do prejuízo de mil reais, olha só a situação. Essa senhora agora está no cheque especial. Quer entender como é que funcionou esse golpe? Para ficar esperto e não ser vítima também? Acompanhe aqui no Balanço. A conta zerada, ou melhor, negativada, foi o resultado do golpe que essa aposentada sofreu. Além de perder o valor que tinha guardado, ainda entrou no cheque especial. Tudo começou quando a dona Gladys estava deitada para dormir e percebeu que o celular dela estava se mexendo sozinho. Uma coisa assim, estranha. É. Onde era o app do banco, a conta já estava aberta. Enquanto reparava que algo estranho acontecia no celular, veio uma ligação de uma suposta funcionária do banco. Uma pessoa me ligou e falou que era um reembolso do banco e que ia fazer diretamente com o banco. E a gente nem precisava de colocar a senha e o negócio saia andando. Ficou como eu tivesse feito um pix para aquela pessoa. E eu não conheço a pessoa, não sei quem é a pessoa. A ligação se encerrou e a golpista continuou ganhando tempo pelo Arap. Aí a senhora... Eu estava falando com a senhora, a senhora desligou, dona Gladys. A senhora pode ficar despreocupada que eu vou auxiliar na senhora, tá bom? Aí eu vou mantendo contato com a senhora pelo WhatsApp. Aí a senhora fica até o celular que eu vou mantendo contato com a senhora, tá? Assim que o sistema vai voltar. Meu saldo lá ficou negativo. Olha aí para você ver, ó. Olha aí para você ver. No entanto, uai, que isso? Meu saldo está positivo, uai. Agora o saldo virou negativo? Olha aí para você ver, ó. Está no nome dessa pessoa aí? Que isso? Ao perceber que tinha caído em um golpe, a aposentada por polícia. E se surpreendeu com a quantidade de outras vítimas que encontrou enquanto registrava o boletim de ocorrência. O que tinha lá era mais 20, 25 pessoas lá, vítimas do mesmo banco. Aí fui perguntar o que tinha acontecido com eles. O que aconteceu comigo aconteceu com eles. O prejuízo da dona Gledes foi de pouco mais de mil reais. A sorte é que a maior parte do dinheiro dela fica guardada em outra conta. A minha aposentadoria do Estado caiu no... Então foi o que me segurou, né? Com as contas do final, né? E esse dinheiro era para ter sido transferido para o banco. Nem foi todo, nem ia entrar no cheque especial. Entendeu? De certa forma, deu uma sorte. Eu dei uma sorte. Eu falei assim que eu fui muito ingênua, porque eu poderia ter transferido o dinheiro cedo, que só ia catar o cheque especial, né? Viu só o que aconteceu com essa senhora? Então fique atento você que acompanha o nosso Balão Geral. Avise aí todos os exigentes da família. Se o telefone tocar, se alguém entrar em contato, falando isso, falando aquilo. Não acredita não, vai. Não acredita. É fundamental que tem conta no banco, saber. Quem é que está cuidando da sua conta? Quem gerencia a sua conta? Você sabe quem gerencia a sua conta? Sabe? Hein? Você sabe quem está de olho lá? Você sabe quem é aquele funcionário do banco que te ajudou a fazer a abertura dessa conta? Ah, Rafael, mas a minha conta é por aplicativo. Tá, então fique de olho em relação a todas as regras de segurança, especificamente daquela conta que você tem por aplicativo. Cuidado, tá? Cuidado. Os golpes existem de tantas e tantas formas. E é fundamental ficar atento, repassar a informação. E muitas vezes a gente fala tanto, tanto, tanto disso, e isso acontece com um jeito que a gente nem imagina. Fala assim, poxa, mas como que você caiu? Como que pô? Combinado? Então fique esperto. Ok? Olha, deixa eu voltar a conversar com a nossa repórter, esse Bernatis. A gente está acompanhando todos os dias, é boletim atualizado todos os dias, os casos de dengue na nossa região. E nós temos aí novas atualizadas. Lembrando que ontem todo mundo ficou assustado pela quantidade de pessoas que receberam diagnóstico positivo em relação à dengue. E isso 24 horas aqui na nossa cidade. Os números continuam preocupando, né, Clarice? Os detalhes, os números, as informações. Isso, Rafa. A população deve ficar alerta, né, por conta desses números altos aqui na cidade de Uberlândia. Os dados da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. informam que aqui na cidade de Uberlândia já foram notificados 849 casos de dengue, casos prováveis, 8.129 casos confirmados. Até o momento há 11 óbitos em investigação pela doença e 4 mortes já foram confirmadas na cidade de Uberlândia. E a causa, é claro, continua sendo a dengue. Rafa. Exatamente, né? Exatamente. Eu lembro você de Uberlândia, que aqui na nossa cidade existe o macê. E atenção, tem fumacê hoje, nesta quinta-feira, dia 28 de março de 2024. A população mora nos bairros Tibere e Brasília, Jardim Brasília. Prestem atenção porque o fumacê estará circulando a partir das 5 horas da tarde até as 23 horas. Sob chuva, o veículo às vezes pode não circular. Se estiver chovendo forte, aí não tem como, né? Porque, infelizmente, o inseticido, o produto que é utilizado, ele não tem como, ele não circula por causa da chuva. Então, entenda, compreenda. Mas sempre tem aqueles espaços, né? Que a chuva, ela para um pouquinho, aí está circular, ela para... Então, fique atento. Acontecendo do veículo passar perto da sua casa, abrir porta, abrir janela, para que esse produto circular. Combinado? Vamos atualizar os casos de dengue em toda a nossa região? Pode ser? Araxá. Débora Pérez tem as informações e os números atualizados para a gente. Débora. Rafa, aqui a situação continua preocupante. São 3.037 casos prováveis, 2.641 casos confirmados, 8 óbitos em investigação e, até o momento, um óbito foi confirmado. Essas são as informações repassadas, atualizadas pela Secretaria de Saúde. Segundo a Prefeitura de Araxá, o trabalho com o Fumacê volta na segunda-feira. Semana que vem tem novo cronograma aqui com o trabalho do Fumacê e, claro, o que a gente vai trazer novas atualizações em relação a isso. Rafa? Perfeito. De Araxá, deixa eu falar agora de Uberaba. Tensão, população de Uberaba também com os números atualizados relacionados à Secretaria Estadual de Saúde. Atenção, Secretaria Estadual de Saúde. Evidentemente, os números continuam preocupando. Araxá também preocupante, Cidade de Uberlândia também preocupante. E lá na querida cidade de Uberaba, infelizmente, também, viu? Aí, você que está acompanhando, fala assim, Rafael, mas como é funcionando essa atualização? Seguinte, todos os municípios, diariamente, repassam informações para o governo do Estado, das pessoas que procuram uma unidade de saúde e são diagnosticadas como possíveis confirmações da doença. Por isso que existem os cargos prováveis da doença e os casos confirmados da doença. Prováveis é porque a pessoa já apresentou os primeiros sintomas e já inicia, evidentemente, o tratamento. E possíveis, né? Confirmados que são pessoas que foram diagnosticadas através de exames realizados. Antes de falar Uberaba, deixa eu falar de Patos de Minas. Meu querido Rafael Ribeiro, continua chovendo lá em Patos de Minas, os números atualizados, por favor. Pois é, Rafa, aqui na cidade de Patos de Minas, a situação ainda é preocupante com relação aos casos de dengue. Até porque vem aumentando muito aí nos últimos dias. A gente traz um boletim atualizado todos os dias aqui na tela do balanço. E hoje a gente traz aqui, ó, um número de 7.169 casos váveis da doença. Casos confirmados são 1.725, os óbitos em investigação são 4 e óbitos confirmados 1. Lembrando que todas as pessoas que sentiram algum tipo de sintoma podem procurar, então, o centro de dentamento, né? Que fica na rua Vereador João Pacheco, atrás do cemitério municipal, né? E, lembrando, vá depois do terceiro dia de sintoma. Esses dados aqui são alarmantes. A gente fala de 4 óbitos em investigação e também um que já foi confirmado. Mas, de acordo com a secretária, todas essas mortes aí têm características que são 100% dengue. Só faltam os exames para comprovar a morte dessas pessoas por dengue. A dengue não é brincadeira, é uma doença muito letal. Então, as pessoas devem fazer a sua parte. Nos últimos meses, a Prefeitura vem desencadeando diversas atividades aqui na cidade, como o fumacê, a coleta de inservíveis em locais de maior proliferação da doença. Só que as pessoas ainda devem fazer a sua parte. Ainda mais agora, Rafa, nesse período de chuva, que cai a água, impossa água em vários locais. E depois vem o sol. Então, não deixe nada que acumule água, porque a situação pode ser bem pior aí do meio do ano para frente. A gente espera que não, mas com esses números aumentando, a gente teme pelo pior, viu, Rafa? Tá certo aí o nosso querido Rafael trazendo as informações aqui no nosso Balanço Geral. E a chuva continua lá em Pato de Minas. Você que está chegando agora, bem-vindo. Nós estamos falando sobre a DEM, no balanço de todas as cidades aqui na nossa região. Os números continuam preocupando. Daqui a pouco, a gente vai falar sobre a vacina. Teremos vacina aqui na nossa região em 17 cidades do Triângulo Mineiro. A gente vai falar para você que está aí acompanhando o nosso programa. Você que está curioso, está assistindo o Balanço Geral, querendo saber, Rafael, como é que vai funcionar isso? Qual que é o público-alvo? Então, preste muita atenção que nós teremos vacina com Dengue para a nossa região. E falando em Dengue, agora deixa eu atualizar os números da cidade de Uberaba. Com ela, a nossa repórter, Gabriela Francis. Gabi. Rafa, segundo os dados mais recentes, aqui no município nós já temos 5.524 casos prováveis de Dengue. Casos confirmados são 510. Em relação aos óbitos, temos 4 óbitos em investigação e até o momento nenhum óbito confirmado para Dengue. Já que você já vem falando sobre a vacina que teremos, a gente reforça aí todos os cuidados em relação a essa doença que tem atingido tanto o nosso país. E reforçamos também que assim que possível, quando a vacina for distribuída, que as pessoas não deixem para depois e se vacinem, né, Rafa? Exatamente, Gabi. E é sobre isso que eu vou falar agora com o nosso repórter Tarsis Duarte, porque serão 17 cidades do Triângulo Mineiro que irão receber a vacina contra a Dengue. Lembrando que no primeiro lote disponibilizado pelo Ministério da Saúde, as cidades da nossa região ficaram fora dessa lista. E mesmo com os autos relacionados à Dengue. E esses números vêm preocupando também o Ministério da Saúde e por isso que muitas cidades serão contempladas, inclusive 17 cidades aqui da nossa região, né, Tarsis? É verdade, viu, Rafa? O Ministério da Saúde informou ontem que vai enviar 930 mil doses para aqueles mais de 500 municípios que já estavam contemplados na primeira fase da campanha de vacinação contra a Dengue e também para outros 154 municípios do país. 17 deles são aqui da nossa região. Vamos conferir se você mora em algum deles. Olha só na tela do balanço todas as cidades. Uberaba, Sacramento, Campo Florido, Conceição das Alagoas, Conquista, Água Cumprida, Delta, Veríssimo, Irlandia, Araguari, Prata, Tupaciguara, Cascalho Rico, Nova Ponte, Arapurã, Monte Alegre de Minas e Indianópolis. São 17 cidades do Triângulo Mineiro que devem receber essas vacinas nos próximos dias. Você bem lembrou, Rafa, que na primeira etapa nenhuma cidade da nossa região tinha sido contemplada. Essas doses que vão ser em vez a partir de agora, o Ministério da Saúde informou que elas estão próximas de vencer, o que não é uma preocupação, obviamente. Devem vencer aí nos meses e é uma preocupação que elas se tornem inutilizáveis. E por isso, elas estão se tornadas também para cidades que antes não tinham sido contempladas, que é justamente para utilizá-las logo antes que vençam. Essas doses vão chegar quando? Já que muita gente está na expectativa aí. Nos próximos dias. A expectativa do Ministério da Saúde que comecem a ser aplicadas na semana que vem, mas é claro que primeiro vai ter uma etapa de logística do Ministério enviar esses imunizantes as cidades e as cidades receber para poder passar a aplicar. Quem vai poder tomar? Continua naquele público-alvo de 10 a 14 anos. As crianças de 10 até os adolescentes, ele chegando aos 14 anos. Por que essa faixa etária? Um dos estudos realizados aí pelo Ministério da Saúde é a faixa etária que apresenta proporcionalmente maior número de casos de internações. lembrando que de todas as doses distribuídas até então, assim na contra-dengue, apenas 45% aproximadamente foram aplicadas. E agora, com o envio a mais cidades, a expectativa é de que essa porcentagem aumente. Desde o início do ano, o país já teve mais de 2 milhões de casos de dengue. Viu, Rafael? É muita coisa, né? Muita coisa. Tá aí, Tarso Duarte, trazendo os detalhes. A notícia importante, essas 17 cidades da nossa região do Triângulo Mineiro que estarão recebendo as doses. Quando as doses estiverem aqui à disposição, claro que a gente vai estar informando, explicando direitinho para você como é que vai se proceder, lembrando dessa faixa etária de 10 anos, que é uma faixa preconizada pelo Ministério da Saúde e Governo Federal. Combinado? Gente boa, daqui a pouco a gente vai estar trazendo detalhes de um acidente registrado no Alto Paraná. Você sabe, aquela pessoa que tem moto, você é motociclista, tem? Sabe quando você pega o corredor? E sabe quando ouve alguém dizer, ó, não faz isso, isso é perigoso, cuidado, não faça isso. O motociclista e uma câmara de segurança flagrou tentando fazer exatamente isso. E olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Olha só. Já já eu conto tudo para você, os detalhes e as informações sobre esse acidente sério registrado na nossa região. Mas aí, cara, tem veículo financiado, é? Hum? Recado para você, amiga e amiga, nessa véspera de feriadão. Meu amigo Rodrigo está aqui com a gente. Boa tarde, Rodrigo. Oi, Rafael. Boa tarde para você também. Bom feriado para todos nós. Ó, deixa eu falar com você que a solução tem uma equipe de especialistas que pode reduzir o seu financiamento de veículo em até 70%. Então, solicite agora mesmo uma análise que, inclusive, é gratuita. É só mandar uma mensagem para o 34998408063. Perca tempo não. Vem para a solução. Você já conhece a solução financeira? Veja os nossos casos de sucesso. Meu nome é Wilson Rogério. Eu possuí um veículo. Achei que ele está fazendo um bom negócio, né? E tive só problemas. Comprei o meu financiado e a minha dívida era 21.300. Com a ajuda da solução financeira, quitei o meu veículo por 6.100. O meu desconto foi 71%. Venha você também para a solução financeira. Então não deixe essa oportunidade escapar. Não perca tempo não e também não perca dinheiro. Você merece pagar aquilo que é justo? Solicite agora mesmo uma análise gratuita. 34998408063. Valeu, Rodrigo. Solução financeira. E o microfone azul da TV Paranaíba, da Record, está. População está. E tem um grupo de moradores que procurou a gente. Ali no bairro Morado dos Pássaros. Conhece o bairro Morado dos Pássaros? É de Uberlândia? Conhece? Uma área bonita, viu? Uma área bonita. E muitas pessoas estão investindo ali naquela região. Mas tem gente que não está aguentando mais a falta de fundo em relação a dois terrenos de uma rua que fica ali no bairro. Todos devem seguir as orientações, cuidarem para os terrenos, para evitar, por exemplo, os focos da dengue. Mas, ó, segundo os moradores, neste local não tem gente cuidando, não. O Júnior Oliveira foi lá. Os moradores estão enfrentando esse problema por aqui já há muitos anos. E tem tentado resolver de alguma maneira com os donos dos terrenos, mas não conseguem. Até mesmo já procuraram várias vezes a prefeitura para tentar de alguma maneira solucionar a situação. Aquele terreno ali, por exemplo, nem calçado a mais. O mato já tomou conta, a situação está bem difícil. Do lado de cá tem uma casa abandonada da mesma forma, muito lixo, entulho, também a questão do mato. Tem servido aí para esconderijo também mais peçonhentos e aqueles problemas que a gente sempre mostra aqui na tela da TV. E está difícil principalmente nesse período por causa da dengue. Os moradores têm contado para a gente aqui que a incidência de casos tem crescido bastante nos últimos dias. E eles acreditam justamente por causa dessa situação, desses terrenos. E vocês vão tentando de alguma maneira enfrentar isso daqui, mas não está fácil não. Normalmente. Eu sou profissional da saúde e educação física aqui no Porto de Saúde. Então, nessa região, tanto no Ipanema 2, Ipanema 1 e Aclimão, os moradores têm enfrentado constantemente essas situações que se deparam no bairro. Então, está com uma crise muito grande, chegando muitas pessoas já com dengue no Porto de Saúde. E isso está enchendo o Porto de Saúde devido a essas situações onde os proprietários não tomam conta do terreno. Então, nós contamos com a colaboração dos proprietários e da Prefeitura Municipal para que venham fazer a capina desses terrenos, vejam com os proprietários a limpeza desses terrenos. Então, nós contamos com a ajuda de vocês da televisão, da Prefeitura, para poder fazer isso. Exato. E sua nenenzinha pegou dengue, né? Pegou. Hoje faz seis dias que ela está. Teve suspeita também de morrágica nela. Vômito, febre muito alta. Levei ela no ar do Mogumbi. Ficou internada de sábado para domingo. Como é que está ela hoje? Hoje ela está melhorzinha, só que assim, está mais prostada. E é difícil, né? Porque a gente, quando pega dengue, a gente fica ruim. Imagina um bebê. E isso que é assim, eles vêm capina, passam três meses, está do mesmo jeito. Não melhora. E esse bairro aqui é complicado. Eu ando percebendo aqui, dando uma volta no bairro, que são muitos terrenos, né? São. E tem aquele da esquina, mas ali sempre tem alguém que está cuidando, né? Mas esse aqui é o mais difícil que eu acho de todos, né? Fica bem perto, né? Minha casa fica no meio, né? Que é um de baixo que é cuidado também. Só que esse aqui, a gente reclama, esse só vem de vez em quando, dá uma podada e continua do mesmo jeito. Aí vem algumas pessoas estranhas nessas casas e que tem uma construção lá no fundo, inacabada, tem essa casinha aí. Eles usam isso aí lá em casa, quando dá chuva, que bate o sol, ninguém aguenta, dá caatinga, viu? É, né? É fósforo. É a coisa mais esquisita, fora os bichos que vão lá. O pessoal do combate musiquitado tem passado por aqui? Sim. Só que assim, eles dão combate em algumas casas aqui, desse lado aqui, eles não derem nem na casa dela. Falaram disso aí? Salto, pular as casas. Isso. Pular as casas. E eles estão com problema também de acessar essas casas que estão abandonadas? Os terrenos ou não? Não, não, porque fica livre aí, ó. Quando vai lá em casa... Mas não tem casa, fechada não tem, né? Fechada não tem. Não, não tem. Só aquela da esquina ali que o rapaz cuida, o que bora naquela... Perto lá, cuida. E aí vocês estão sentindo também essa deficiência, né? Do combate mais aqui. Sim. O fumacê. É toda hora, batendo, você vê o mosquito da dengue aí, é complicado, a criança aqui já pegou, entendeu? Do jeito que tá não dá, né? Não, do jeito que tá não dá pra acontecer. Bom, os moradores estão esperando aí uma solução. Você, como mãe, você fica preocupada, né? Você espera que tenha uma solução aqui, porque do jeito que tá não dá, realmente tá muito difícil. Tá muito difícil, porque tem muito mosquito aqui e é igual ela falou. Eles vêm, deu combate, mas na minha casa mesmo não deu. E eles falam assim, que só deram combate nas casas que tá com suspeita de dengue. Como que não vem na minha casa? E eu fico o dia inteiro em casa, porque eu trabalho por conta, pra olhar os meninos e tá difícil se queir. Não adianta reclamar. Já cansei de reclamar. A única solução foi a TV mesmo. Obrigado por ter chamado a gente. Chamaram através do WhatsApp do Balanço, que tá sempre à disposição. E nós queremos e vamos, o povo está, conversar com a nossa gente. 9, 97, 98, 99, 00. E além de mostrar um problema, cobramos uma solução. A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos informou que o proprietário do terreno já foi notificado para a realização da limpeza, estando sujeito àquelas penalidades previstas em lei em caso de descumprimento com multa usada. Já a unidade de vigilância em zoonose, por meio do Programa Municipal de Controle de Doenças Transmitidas pelo EDES, disse que os locais fazem parte da rotina de inspeção e na fiscalização não foi encontrado foco. Sobre a possibilidade de existir mais peçonhentos, uma equipe vai lá verificar a situação e adotar as medidas necessárias. Deixa eu pedir, fazer um pedido para a equipe de zoonose, por favor. Vai lá na casa das pessoas, na casa dessa moradora que tá lá, falou, ó, aqui na minha casa ninguém bateu, ninguém apareceu. E eu até nela. De verdade, acredito nela. Acredito na moradora. Então, ó, bate lá. Vai lá, ó, ó, gente, o que tá acontecendo? Sua filha teve bem? Quem é que teve bem? Bom, vem, nossa. Então, vamos verificar. A senhora se deslocou pra lei? Não. Por favor, né? A população tá com medo, assustada e com razão. E quem é proprietário do terreno tem a responsabilidade de seguir a lei, cuidando do seu patrimônio. Nunca imaginamos que a gente teria que puxar a orelha de quem tem uma propriedade como essa. É assim mesmo. Gente, a Prefeitura de Araxá está oferecendo cirurgias de cabeça e pescoço. Esse é um procedimento pouco conhecido e escasso, não só em Minas Gerais, né, Débora Pérez, mas quando a gente passa de procedimento como esse, até no Brasil, no país inteiro, né? Exatamente, Rafa. Essa especialidade é essencial pra tratar doenças que necessitam ali de uma ressecção de massas e tumores e também do bloco de lesões. Existe uma demanda muito alta por esse tipo de procedimento e pra evitar as longas filas aqui no Alto Paranaíba, um especialista é credenciado pra atender aqui na cidade de Araxá. Quais são os critérios, então, para esse procedimento? Primeiro, né, o paciente precisa passar por uma consulta inicial para que o médico consiga ali identificar essa necessidade. Depois, ele vai ser encaminhado para um especialista que vai definir a conduta apropriada, então, seja ela clínica ou também cirúrgica. Quanto antes o diagnóstico for realizado, melhor, claro, se as condições do paciente. Além de todo esse trabalho que está sendo feito, além das intervenções cirúrgicas, o programa também oferece outros tipos de exame, ampliando ainda mais o leque de serviços disponíveis para a população. Esse é um trabalho que está sendo realizado aqui na cidade de Araxá. É claro que muitas outras pessoas da região visitaram também a cidade para passar por esse procedimento. É um especialista que foi credenciado para atender, então, essa demanda aqui da nossa região. Rafa? Obrigado, obrigado pelos detalhes, Débora. Importante aí, importante novidade e ação relacionada à saúde lá na cidade de Araxá. Obrigado pelos detalhes. Você que está acompanhando o Balão Geral, tem alguma ave em cativeiro? Você sabe que isso é crime? Crime ambiental, se você não tiver a regularização. Você sabe qual a multa? Então, preste atenção nessa notícia que vem lá da cidade de Prata, cidade próxima aqui à cidade de Uberlândia. Oito aves em cativeiro foram apreendidas pela Polícia Militar Ambiental. Isso ocorreu após uma denúncia anônima de criação irregular de pássaros. Aí, a equipe foi até a casa e confirmou a situação. O proprietário do imóvel, ele não apresentou a documentação que autoriza a licença de criação do órgão ambiental. Não tinha essa autorização. Com isso, um termo circunstanciado de ocorrência foi lavrado e o autor pode responder por crime ambiental. Além disso, preste muita atenção nessa notícia. Ele foi autuado e deve pagar uma multa de... Anote. Uma multa de mais de 29 mil reais. Mais de 29 mil reais. É crime, gente. Não pode. Importante dizer isso. É crime. Olha, um motociclista tentou parar no corredor de veículos lá em Pato de Minas. Olha a imagem registrada por uma câmera de segurança. Quando alguém diz pra você, eu não faz isso não, é perigoso. Olha o que aconteceu, ó. Ele acabou atingindo um carro e um caminhão. Ô, Rafael Ribeiro, a gente tem atualizações em relação a esse motociclista? Isso mesmo, Rafa. Eles iam aqui pro sentido dessa rua, a Major Gote, aonde eu estou bem próximo aqui. De acordo com informações das imagens de câmera de segurança, dá pra que os veículos todos descem pela Major Gote, sem sentido ao centro da cidade. Num certo momento, um carro, ele está literal do lado esquerdo e o caminhão vem descendo também. E o motociclista, ele faz o chamado corredor. Tenta passar o meio ali dos veículos, mas acaba batendo no caminhão e também no carro que está ao lado e cai ali. O trânsito fica parado um momento até que ele se levanta, pega a motocicleta. Dá pra ver que apenas dando os materiais, esse motociclista não ficou ferido. Nem o socorro do SAMU, ou Corpo de Bombeiros, precisou ser chamado. Mas, nessas imagens, fica um alerta pra todos os motoristas, tanto aqueles que trabalham como motoboy, quanto aqueles outros que transitam pelas ruas da cidade, para que tenham bastante cuidado. Essa parte é muito comum, viu, Rafa? Ainda mais porque a moto é mais fácil de fazer o trânsito entre os veículos, mas pode acontecer uma situação como essa, viu, Rafa? Mas, Leandro, que ela tem que respeitar o tamanho de um veículo maior. Tem gente que esquece disso. Foi lá na autoescola, lembra da autoescola? Lembra? Lembra lá da aula de direção? A aula teórica, lembra? Quando o instrutor explica direitinho o espaço que a moto deve utilizar? Então, lembre-se disso. É pra evitar situações exatamente como essa. Na hora de fazer qualquer tipo de ultrapassagem, a sinalização deve acontecer da forma correta. Ah, Rafael, mas não. Quem trabalha com moto, quem utiliza a moto no dia a dia, não é assim. Não funciona desse jeito. Mas a regra é pra evitar esse tipo de acidente. E em algumas capitais e alguns grandes centros, a gente se depara com espaços destinados exatamente só para as motocicletas. Pra evitar situações como essa, dá mais segurança pra esses motociclistas. É algo que precisa ser pensado em todas as cidades, porque hoje, em qualquer cidade, não só em Pato de Minas, mas Uberlândia, as nossas cidades, por início daqui, a gente percebe um grande fluxo de motocicletas. E é preciso que as nossas autoridades pensem também nessas pessoas que utilizam esse tipo de veículo. Um homem de 30 anos foi preso dirigindo um carro clonado na BR-365. Além disso, ele estava levando drogas no interior do veículo. Tarsis Duarte tem os detalhes e explica sobre essa ação que foi feita aqui na nossa região. Explica o sim, viu, Rafa? A Polícia Rodoviária Federal informou que sinalizou que parasse o veículo o motorista de um carro que passava pela BR-365. Mas ele desobedeceu ao sinal dos policiais. Ele estava também com um passageiro, dois ocupantes no veículo, portanto. Eles continuaram fugindo da PRF por cerca de 20 quilômetros, mesmo baixo de forte chuva, e só pararam depois de acessar uma estrada vicinal, uma estrada de terra ali, e bater num barranco, cair com um veículo num buraco. Mesmo assim, eles continuaram a fugir a pé até que foram alcançados pelos policiais, chegaram a lutar com eles. Um acabou o peso, o outro conseguiu fugir. A polícia informou que esse homem tem 30 anos, estava numa condicional, e agora vai responder por receptação, adulteração de veículo e tráfico de drogas. Mas por que adulteração de veículos e tráfico de drogas? Porque o carro que ele dirige era um clone. Os dados originais são de um veículo que foi roubado em 2020, no Rio de Janeiro, e foram adulterados, ele estava andando por aí com esse carro. E vai responder também por tráfico de drogas, porque segundo a polícia, no momento em que o motorista acessou a estrada vicinal, eles jogaram pela janela uma mochila que continha ali algumas embalagens com maconha, viu, Rafael? Tá aí os detalhes. Obrigado. Obrigado, Tars, pelas informações. Ou seja, tudo errado nessa história, né? Tudo errado. E um carro, produto de crime, em 2020. Olha a importância da fiscalização. Obrigado pelas informações aqui no nosso Balanço Geral. Agora, gente boa, vamos falar da melhor ótica de Uberlândia, Uberaba, toda a nossa região. É claro que eu tô falando, gente, da Santa Óculos. A ótica Santa Óculos, inclusive hoje, a loja está aberta com promoções incríveis. Olha só, lentes filtro azul, mais tratamento antirreflexo para longe ou para perto, por apenas, é isso mesmo aqui, só, sério mesmo. R$ 99,90. Só R$ 99,90. São mais de 500 modelos de armações. Sabe aquela clipom? Aquela armação dois em um, sabe aquela? A Santa Óculos você paga apenas? Não. R$ 99,90. R$ 99,90. É isso mesmo, gente, amiga. Faz o seguinte, pegue agora a receita, corre lá ou chame agora mesmo no zap. Vai, antecipe, corre. Não perde essa promoção, não. A Santa Óculos aqui em Uberlândia está em apenas um endereço. Tá deixando claro. Na Avenida Belarmino Cota Pacheco, número 177, no bairro Santa Mônica. Preste atenção no endereço, não vai errar, viu? E em Uberaba, você encontra a Santo Óculos, na rua Tristão de Castro, número 71. Mas, ó, para facilitar, me ver, facilita demais. Pega o telefone agora, manda uma mensagem para esse número aí que está na tela do Balão Geral. Vai. É o WhatsApp. Manda. O Evaldo, juntamente com toda a sua equipe, vão ajeitar tudo direitinho para vocês. Santo Óculos é milagre para o seu bolso, alívio para os seus olhos. Lentes e armações com os melhores preços do Brasil. Eu disse Santo Óculos. A gente continua com o nosso Balanço Geral. Amiga, amiga, obrigado às pessoas que estão aí acompanhando, sintonizadas. Opa, eu estou com óculos ainda. Mas é que é tão leve, rapaz, que a gente nem percebe. Esse óculos é bom, viu? É, você que está aí conectado, acompanhando. Gente, mas é bom, senhor. Obrigado aí pela companhia, tá? Vamos fazer o seguinte. É hora de ficar atento às principais notícias do Brasil e do mundo. O Tapé agora está chegando com ele, meu amigo Alexandre Leal. Em instantes, eu estou de volta com o nosso Balanço Geral. Até já. Olá, muito boa tarde para você. Polícia Federal faz buscas contra suspeito de criar perfil falso em nome de Levandovski em rede social. Governo prorroga programa Desenrola Brasil até 20 de maio. Caminhão perde controle e atinge praça de pedágio na rodovia Castelo Branco. JP agora está começando. Oferecimento? Está afim de mudar de vida? Matrículas abertas. Inscreva-se. Uniubi.br Polícia Federal cumpriu hoje um mandado de busca e apreensão contra um homem suspeito de se passar pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski. Levandovski em uma rede social. Clarice Bernardes tem as informações. Oi, Clarice. Boa tarde. Oi, Leal. Boa tarde para você e boa tarde a todos. A operação que recebeu o nome de inverídico aconteceu em Osasco, no estado de São Paulo. De acordo com a Polícia Federal, o suspeito criou uma conta no Instagram com o nome de Levandovski, sem autorização ou conhecimento do ministro. A PF agora busca entender o motivo do crime e procurar se outras autoridades também foram vítimas de criação de perfis sem autorização. Por enquanto, não houve mandado de prisão preventiva, apenas busca e apreensão. A partir desses elementos colhidos pelos investigadores, é possível haver também novas fases dessa operação. Leal? Muito obrigado, Clarice. Bom trabalho para você. O programa Desenrola Brasil foi prorrogar em 50 dias. Débora Pérez com a gente agora. Débora, até que dia as pessoas podem fazer renegociação de dívida? Olá, uma excelente tarde a você e a todos que nos acompanham no JP Agora. As dívidas podem ser renegociadas a dia 20 de maio. Lembrando que essa é a segunda vez que o programa foi prorrogado. Inicialmente as renegociações acabariam em dezembro, mas tinham sido pegadas até março. O aumento da procura após a unificação do Desenrola com os aplicativos de bancos, do Serasa Limpa Nome e o Caixa tem justificou essa prorrogação. Mais de 700 empresas participam do mutirão entre bancos, financeiras, comércio varejista, operador de telefonia, concessionárias de água e outros serviços. Segundo os números mais recentes do Ministério da Fazenda, o Desenrola Brasil beneficiou de 14 milhões de pessoas. É com você, Leal. Obrigado, Débora. Bom trabalho. Um grave acidente foi registrado hoje de manhã em uma raça de pedágio na rodovia Castelo Branco, na altura de Osasco, no sentido interior de São Paulo. Apesar do impacto, o motorista não se viu. O veículo quase atingiu a cabine de cobrança automática, mas nenhum funcionário estava no local. Por causa do acidente, o trânsito foi carregado na região na manhã de hoje. De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária e equipes da concessionária, chovia no momento do acidente, deixando a pista escorregadia. O Ministério da Justiça não prorrogará a atuação da Força Nacional. Buscas por fugitivos de Mossoró. Gabriela Francis com as informações para a gente. Oi, Gabriela. Boa tarde. Oi, Leal. Boa tarde para você. Boa tarde a todos que nos acompanham. A Força Nacional vai atuar até o próximo sábado, dia 30. A informação foi confirmada pelo secretário de Políticas Penais, André Garcia. A Força Nacional passou a participar das operações de busca em 20 de fevereiro. As buscas já duram 42 dias e os fugitivos Davidson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça são atos de ter ligações com uma facção no Acre, onde o grupo domina as operações criminosas e onde a dupla estava presa até setembro do ano passado. Eles já foram vistos em diversas ocasiões. No entanto, os investigadores não conseguem capturá-los. Os detentos foram os primeiros a consipar de uma penitenciária federal de segurança máxima. Leal, é com você. Muito obrigado, Gabriela. Boa tarde. Bom trabalho. Termina aqui esta edição do JP Agora. Eu volto às 3h25 da tarde. É o Brasil e o mundo para você aqui no JP. Até lá. Gente, boa. Balanço geral no ar. Uma ótima tarde de quinta-feira para você. Hoje, dia 28 de março de 2024. Obrigado pela companhia. Você está na TV Paranaíba, na Record. Imagem na tela. Um caso está chamando a atenção das autoridades, gente. Se trata de uma nova modalidade de assalto. Nova modalidade de assalto. Imagem de uma câmara de segurança mostra o momento em que um carro bate na lateral de um veículo branco. Aí os motoristas estacionam para conversarem sobre o ocorrido. Poxa, aconteceu um acidente. De repente, um criminoso em uma moto joga gasolina em um homem e ameaça ele de atear fogo. Ele insiste para que a vítima realize transações bancárias. A vítima, então, se desespera, entrega o celular, uma pulseira, um anel. A polícia agora tenta identificar esse bandido. O flagrante aconteceu lá no interior do Paraná, na cidade de Maringá, na região noroeste do Paraná. Olha isso. Ele utiliza o combustível, joga para cima deste homem e ameaça a todo momento contra a vítima. Olha isso, olha a imagem. Que ponto chegamos, gente. Que ponto. Cheguei preocupação. Atenção, a polícia prendeu um dos peitos que invadiu uma creche no começo do mês. Ele e outros comparsas estarmados e provocaram terror entre alunos e professores. Você sabe o que eles queriam? Sabe? Não sabe? Vou te contar. É um carro estacionado em frente à escola. Durante o cumprimento de mandado de prisão, o suspeito tentou se esconder na casa de traficantes. No dia do crime, eles não conseguiram levar o veículo. Entraram na instituição de ensino e aterrorizaram as vítimas. Dois celulares foram levados. Os outros, dois comparsas que participaram do crime, ainda estão foragidos. Essa situação aconteceu também no Paraná, na capital paranaense, em Curitiba. Um homem se recusa a entregar o celular e é bala em São Paulo. Olha essa cena. O flagrante mostra o momento em que a vítima, que está de camiseta branca, anda na calçada quando é decidido por um bandido. O bandido está armado. O motociclista já chega com a arma apontada para o homem, exigindo o celular. Dá o celular. Porém, durante a ação, ele recusa a entregar e resolve reagir. Ao partir para cima do criminoso, os dois caem e o bandido consegue atirar neste homem. Em seguida, o suspeito foge. Só que largou para trás o capacete com as digitais. O que pode ajudar a polícia na identificação. A vítima foi encaminhada para o hospital, mas o estado de saúde foi divulgado. Mas só que uma coisa tem que deixar muito calado. Não vamos reagir, não. Faz isso. Faz isso, não. Só o estado é mais importante. Faz isso, não. Ah, Rafael, mas eu estou cansado. Todo mundo está aqui. Eu entendo. Estou muito cansado. Estou muito indignado. Mas a vida a gente só tem uma. Está bom? 13 horas e 32 minutos. Uma e meia. Uma e trinta e dois. Obrigado aí pela companhia. Você que está junto comigo, acompanhando o nosso Balão Geral. Lembrando que daqui a pouco a gente vai falar sobre o Paulistão. Ah, não era a minha peça. Olha lá. Está vendo lá no cantinho? Eu ia falar do Paulistão daqui a pouco, porque tem sorteio da bola no Paulistão. Aquela ali, olha. Ela não costuma nem aparecer na Record. Está vendo lá no cantinho? Não. Não sabe o que é? Sabia? Tudo bem? Sou seu fã. Olha. Você gosta aqui? Você vai. Está na Record. Você vem para cá. Não, não chama ela agora não, Rafa. Espera aí. Não, pode ficar maquiando. Mas conta quem é. Eu posso contar? Não, não pode contar. Quem é o cantor? Não, não pode contar não. Não, deixa eu contar. Não, Rafa, ela é de outro canal. Por enquanto, né? Vai saber. Você foi contratado? Agora eu fiquei curioso. Ô, 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 volta aqui. Tá bom, não pode contar, mas... Você está chegando. É que pode chegar. Não dá para ouvir ela, né? Não, mas o helicóptero... Está ouvindo? É. É porque é silencioso. Mas vai passar aqui. Vai. Passou. Só solta. É igual a cesta, assim, ó. Você sabe? Deixa eu... Deixa eu contar quem é. Tá, tá. Eu não sei. O povo vai falar que a gente é fofoqueiro. Ah, eu não sou fofoqueiro, não. Fofoqueiro é o povo da Horda Venenosa. É. Fofoqueiro é ela, sim. Ela também. Ué, não pode contar... Não, mas tá bom. Mas você vai matar o povo de curiosidade. Ai, meu Deus. Bom, na Hora da Venenosa Minas, além disso... Além disso, a gente precisa descobrir um outro mistério. Calma que a gente vai ver você. Esse aqui, ó. Quer ver? Cuidado, hein, gente. De quem é esses olhinhos? Pô, mas estão dificultando cada vez mais. Ela desapareceu um pouquinho lá. Agora só tem... Só aqui, ó. Só o contrário do que... Quem é a famosa? Quem é? De quem é? De quem é a famosa? De quem é essas bilocas que aparecem ali na sua tela? Quem é a famosa com olhos de jabuticaba? É. Quem é o cantor? Lê que esses palpites devem ser dados lá no nosso Instagram. A Hora da Venenosa Minas. A Hora da Venenosa Minas. Quem ganhar concorre a um par de ingressos, já pensando para o fim de semana, quem sabe, né? Olha! Um par de ingressos para o cinema. Muito bem. Essa é misteriosa. Agora, vamos falar. Ela tá tão bonita. David Osborges junto com a gente, aqui, para falar da Hora da Venenosa e... Eu vou... Vamos contar, Rafa. Eu não vou contar porque eu não sou fofoqueiro. Ela foi embora. É a Sônia Abrão, gente. Nossa. A Sônia Abrão. O que ela tá fazendo? Mentiroso! Mentiroso não, que eu sou testemunha coláquia. A Sônia Abrão tá na Record. Fica aí. Sônia, vem cá. Deixa eu ver. Deixa eu falar com ela. Calma, calma. Não chama o intervalo aí. Chama o intervalo. Sônia. Oi, Sônia. A gente explica melhor as 12h15 da sua tarde. Sônia. Rafa, fala pra ela que eu quero um autógrafo. Daqui a pouco a gente volta. Espera aí. É pior do que cobra cascavel, teu veneno é cruel, 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 cruel. Os compromissos do dia a dia. A rotina do trabalho. Depois de uma jornada intensa, é hora de se conectar com o presente e se preparar para o que vem pela frente. Olá, eu sou Juliana Leal e aqui é o Fato Balanço do Dia. Um dos fatos que são notícia em Uberlândia e região. Os fatos mais importantes da região você fica sabendo aqui, no Balanço do Dia. O seu resumo diário das notícias. Disponível no fim de tarde, nas principais plataformas de áudio. Criadores de soluções. Aqui a gente customiza, testa, provar conexões incríveis. Transforma e desenvolve maneiras únicas de dar conexões incríveis. Transformamos telespectadores e ouvintes em clientes. Seguidores em parceiros e ideias em ações. É isso que o Grupo Paranaíba fala. Na rádio, na TV, no digital. Estamos em todos os lugares. Somos Omnichannel. Todos nós proporcionamos experiências surpreendentes através de conteúdos atuais, plurais, inclusivos e que geram resultados impactantes. Que tal experimentar? Grupo Paranaíba. Conteúdo que conecta. Um novo formato, com a linguagem muito mais rápida, muito mais dinâmica, mais conteúdos. O Jornal Paranaíba é o que a gente produziu ao longo do dia. Aquilo que de fato interessa e modifica a vida das pessoas. E a gente vai, durante todo esse ano, colocando mais novidades no jornal. E eu te convido a acompanhar o Jornal Paranaíba de segunda a sexta-feira, após o Cidade Alerta Minas, aqui na TV Paranaíba Record. Sabe o que mais toca nosso coração? É ver você acompanhando dia a dia a nossa audiência. Seja no ritmo do nosso canal ou no entretenimento e informação da nossa TV. Nosso orgulho é ser a voz que se conecta aos seus sentimentos. Que transforma seu mundo e sua vida. Grupo Paranaíba. 45 anos conectados na sua emoção. Desperte para o novo. Desperte para o clássico. Desperte o som de outra época. Desperte para o mundo. Desperte com a educadora. A rádio que toca diferente. Quem não deve, não tem. A inflação é um sintoma de muitas doenças. Nossa crise econômica não é pequena. Nossa crise política, nossa prova não é pequena. De mais de dois anos, aguardando a Assembleia analisar, nós colocamos regime de urgência. Porque não dá para esperar mais. Se os municípios estiverem bem financeiramente, eles vão trazer o desenvolvimento para o Estado. O dinheiro foi devolvido integralmente aos seus. Nós não somos governo, também não somos oposição. Quando você pensa que sabe todas as respostas, o mundo muda a pergunta. Quais são os segredos por trás das decisões que impactam a nossa vida? O Agro Paranaíba foi criado para você que quer entender melhor o universo do agronegócio na nossa região. Uma proposta inovadora que proporciona discussões sobre o setor agropecuário e suas implicações econômicas, sociais e ambientais. De forma dinâmica e abordagens relevantes, nós levamos para você as principais notícias do agro. Todo domingo, às 10 da manhã, eu, Bruno Marques, tenho um encontro com você, aqui na TV Paranaíba. Até mais. Os compromissos do dia a dia. A rotina do trabalho. Depois de uma jornada intensa, é hora de se conectar com o presente e se preparar para o que vem pela frente. Olá, eu sou Juliana Leal e aqui eu faço o balanço do dia. Dos fatos que são notícia em Uberlândia e região. Os fatos mais importantes da região você fica sabendo aqui, no Balanço do Dia. O seu resumo diário das notícias. Disponível no fim de tarde, nas principais plataformas de áudio. Criadores de soluções. Aqui a gente customiza, testa, provoca e desenvolve maneiras únicas de gerar conexões incríveis. Telespectadores e ouvintes em clientes. Seguidores em parceiros e ideias em ações. É isso que o Grupo Paranaíba faz. Na rádio, na TV, no digital. Estamos em todos os lugares. Somos Omnichannel. E as proporcionamos experiências surpreendentes através de conteúdos atuais, plurais, inclusivos e que geram resultados impactantes. Que tal experimentar? Grupo Paranaíba. Conteúdo que conecta. Um novo formato, com a linguagem muito mais rápida, muito mais dinâmica, mais conteúdos. O Jornal Paranaíba é o que a gente produziu ao longo do dia. Aquilo que de fato interessa e modifica a vida das pessoas. E a gente vai, durante todo esse ano, colocando mais novidades no jornal. Estamos de volta com o nosso Balanço Geral, agradecendo o seu carinho, agradecendo a sua audiência. Fique à vontade, corre lá nas nossas redes sociais para participar, para comentar os assuntos que a gente está trazendo aqui no nosso Balanço Geral, viu? É, meu amigo. Agora, atenção, atenção. Olha o sorriso, olha. É hora de falar de esportes no Balanço. O sorriso hoje, que dá para ver de costas, viu? João, Ricardo, nunca fiquei tão feliz, hein, tia? Maravilha, tranquilo. Tranquilo. Tô tranquilo, sempre tranquilo. Tranquilo demais. Zato, continua, hein, Rafael? Ô, maravilha! Ô, nosso santo é o primeiro finalista do Paulistão 2024. Que vontade de dizer isso. Quer adiantar o placar? Hum, 3x1, hein? 3x1. Que jogo bonito. Não, não. Goleado. 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 A gente continua acompanhando as emoções do Paulistão, a tela da TV Record, TV Paranaíba. A gente está junto nessa final, hoje tem mais jogaços. E vem com tudo, Novo Horizontinho. Estamos te esperando, viu? Ô, 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 pera aí. Peraí, peraí, sigo, 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 por favor, todo mundo. O Santos ganhou. Ganhou. Goleado. Foi goleado. Vai pra final. Vai pra final. E o Paulistão é da Record. Tamo junto nessa. Eu quero dar um presente pra você. Atenção, amiga, amiga, vem cá, ó, 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 ó. Rapaz, essa é a bola do Paulistão 2024. Ai, ai. Essa bola chegou lá no comecinho da competição. O Rafael falou que você ia sortear ela no Rio Especial. Quando o Santos fosse pra final. Eu tô achando curioso essa data escolhida por ele, viu? Quando o Santos fosse pra final. Olha aqui, ó. Bonito, hein? Quer ganhar essa bola? Tá acompanhando o nosso balanço geral, então preste muita atenção agora, tá? A promoção acertou, levou. A artigia agora. Eu vou mostrar. Cadê o selo? Cadê o selo? Mostra o selo. Tá vendo o selo? Viu? Aqui, olha. Aponta lá, ó. Selo. Esse. Selo. Viu? Tá vendo? Este selo vai aparecer até o final do nosso quadro de esportes. A gente vai continuar as notícias. E vai aparecer, certo? E você vai contar quantos selos estarão aparecendo e mandar pro nosso WhatsApp no 997-99-00. Ok? Quantos selos apareceram no nosso quadro de esportes. Lembrando que esse que apareceu é o primeiro, então tá valendo. Já tá valendo. Viu? Quem acertar, evidentemente, vai estar concorrendo a essa bola oficial do Paulistão. É a bola do Paulistão 2024. A bola da semi. A bola da final, meu amigo, minha amiga. Viu? Viu só? É? Maravilha. Boa sorte. O que vai junto com a gente? Eu vou deixar na responsabilidade do Rafael, porque agora é minha responsabilidade. Umas informações aqui. Afinal, hoje à noite, na tela da Record, jogando de bola. É a semifinal entre Palmeiras e Novo Horizonte, no horário 9h30 da noite. Quem vencer, vai enfrentar o Santos, que venceu o Red Bull Bragantino por 3x1 na casa do Corinthians. O repórter Alexandre Oliveira acompanha essa partida e agora traz os detalhes pra gente. O Santos está na final do Campeonato Paulista, jogando na casa do rival Corinthians. E 44,804 torcedores santistas se sentiram em casa. E olha só, não demoraram muito pra comemorar aqui na Arena Corintiana. Logo aos seis minutos, o Joaquim deu uma cabeçada firme, forte, sem chances para o goleiro Cleiton do Bragantino. 1x0 pro Santos. E no último minuto do primeiro tempo, o Paulinho fez uma chadaça pelo lado direito. Cruzou na medida para Guilherme fazer mais um pro Santos. O Bragantino voltou bem no segundo tempo, tanto que Sacha fez um golaço de fora da área. No ângulo do goleiro João Paulo dos Santos. Nem o golaço do Sacha deixou a arquibancada lotada de santistas em silêncio. Porque logo na sequência, o Juliano fez mais um pro Santos. 3x1. Aliás, o Juliano, camisa 10, saiu aplaudidíssimo de campo. Ele que estava substituindo o Otero, cumprindo suspensão. Mas, pelo que jogou o Juliano, dificilmente ele vai perder lugar nesse time santista. Fim de jogo, 3x1 pro Santos. Santos na final. Agora fica esperto o vencedor do jogo de hoje entre Palmeiras e Novo Horizontino, que vai acontecer no Allianz Parque. Quem vencer, pega o Santos na primeira partida, que vai acontecer próximo domingo já. Com transmissão ao vivo da Record. Aliás, o jogo do Palmeiras contra o Novo Horizontino também será o que na Record a partir das 9h30 da noite pra todo o Brasil. 9h30 da noite imperdível. Todo mundo conectado, ligado aqui na TV Paranaíba pra acompanhar esse jogão de bola. E vem o Novo Horizontino por aí. Não tô torcendo não, mas o Novo Horizontino tem certeza que não tô torcendo mais. Foi lá, tomou um sorvete na Praça Matriz lá de Novo Horizonte, mas vou te falar. Novo Horizontino que chega a essa etapa da competição já na vitória. Vai com tudo pra cima do Palmeiras que retorna pro Allianz Parque. Ou seja, tem tudo pra ser um jogaço, não só pros torcedores desses times, mas também pra quem gosta de bater uma bolinha aí pra acompanhar junto com a gente. Vou reforçar o horário, 9h30 da noite. Imperdível, viu? Imperdível. O Paulistão é aqui na Record. É muito bom, amiga e amiga. Eu tô extremamente feliz com o meu Santos do coração. Porque eu sou torcedor desde Pititin, meu pai, meu avô, meus tios, minha família e meu filho, que agora virou Santista, pediu três anos, mas pediu. Então, nós todos estamos extremamente felizes. Sabe que isso aqui é jornalismo, um compromisso com a notícia. Vou pedir pro pessoal já checar essa informação. Não adianta você contar essa lorota aqui pra gente, não. Gabriel, ó, ó, Gabriel. Não vale participar, hein, Gabriel. Nossa. Não vale, não. Primeiro título. Olha, a gente vai continuar acompanhando as emoções. Hoje tem mais. Claro que esse resultado pode surpreender. Quem sabe o Novo Horizontino vai pra final, mas tem um Paulistão também que fez uma excelente campanha. E o Endro que me joga. Mas você viu aí que os Santistas lotaram a casa do Corinthians. E por falar no Timão, ontem teve uma amistura. Londrina contra o Corinthians. E o Timão acabou vencendo por 3 a 0. Vamos acompanhar como é que foram os gols. O jogo teve confusão e expulsões. O Timão teve dificuldades ao longo do amistura, mas deslanchou no fim após as mudanças. Romero, mais uma vez, foi destaque. Ele saiu do banco e fez dois, um deles, por sinal, um golaço por cobertura. E Giovani fechou o placar no último lance. A partida serviu de teste para o Corinthians antes da estreia da Sul-Americana, enquanto o Londrina se prepara para a Série C do Brasileiro. O Corinthians agora foca na estreia da Copa Sul-Americana contra o Racing do Uruguai na próxima terça-feira, no Estádio Centenário, em Montevidéu. E aí, o jogo que aconteceu lá na região oeste do Paraná, não foi em Londrina, né? Todo mundo falou, ué, mas jogou em Londrina? Não, jogou em Cascavel, na região oeste do Paraná. E você, conhece bem? Conheço bem, lá no Olímpico Regional de Cascavel, que eu tive a oportunidade de jogar bola lá, de bater uma bolinha lá. Esse aí foi amistoso, mas esse cara aqui já encarou muito jogo oficial por lá, viu? Nada, 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 nada. Faria igual o Romero ali, fez, aliás, nesse seu passado? Quando eu entrei lá no estádio regional, no Olímpico Regional, foi sempre para brincar, não foi nada profissional, não. Mas eu trabalhei bastante lá, inclusive, em algumas transmissões. Ah, e bacana demais, o estádio bonito, viu? Bonito, bonito. Daqui a pouco a gente fala de um estádio. Um dos gigantes, né, que existem no país, são vários, né? Como acontece aqui em Uberlândia também. Pois é, mas antes, vamos ver uma reportagem muito bacana, viu, Rafael? A gente vai falar sobre conquistas, mais uma. O Brasil ficou em terceiro lugar na Surdo Olimpíada de Inverno, que foi realizada na Turquia. A campanha da seleção masculina de futsal teve uma participação do treinador Lúcio Cruz, que é daqui de Uberlândia. Ele comandou a equipe e levou a seleção brasileira ao melhor desempenho da história. De volta para casa, hoje foi dia de colocar na prateleira mais uma conquista. A vigésima edição da Surdo Olimpíada de Inverno, que foi realizada na última semana em Exurum, na Turquia, rendeu medalha de bronze à equipe brasileira. Matheus, goleiro do time, e o técnico Lúcio são orgulho puro para a região. Eles integram a seleção brasileira em Uberlândia. Bom, nós convidamos a Priscila, que é intérprete de línguas e vai nos ajudar nesse diálogo para conversar com o Matheus e com o Lúcio, para saber deles, né, da sensação de trazer essa medalha, como é que foi a rotina de treinos e, principalmente, na competição tão importante. Priscila, vamos lá. Eu queria saber do Matheus primeiro, como é que foi a emoção de conquistar essa medalha. Antes eu pensava que, nesse momento, que a gente conseguisse a medalha, a gente estaria realizando um sonho, né, porque foi a primeira vez que nós participamos da Surdo Olimpíada de Inverno, né. Então, assim, eu estou muito feliz. É a primeira vez que nós conseguimos marcar a história com essa competição aqui no Brasil. Então, eu estou muito feliz e muito emocionada, realmente. A campanha da seleção masculina de futsal teve a participação dos uberlandenses e levou a seleção brasileira ao melhor desempenho de toda a história na categoria. O bronze veio após o Brasil golear a Espanha por 8 a 4 na disputa pelo terceiro lugar. Para quem ficou curioso, o técnico Lúcio nos explica como é a dinâmica numa partida de Surdo Olimpíada. Na verdade, né, os jogos dos surdos e dos ouvintes são iguais, as regras são as mesmas, é tudo igual. Só a diferença é que precisa colocar o quê? Um árbitro com a bandeirinha, né, porque é tudo muito visual, né. Se apitar, o surdo não vai ouvir, né, ele vai continuar o jogo. Então, o surdo vê a bandeira levantada e para o jogo, ele sabe que é para parar. Mas, na verdade, o nível, assim, alto, né, ainda é para poucas equipes, porque os surdos, eles faltam apoio, falta incentivo, né. Depois da conquista histórica, o professor da seleção agora faz planos. No mês de maio, né, a gente vai voltar a treinar uma vez por mês, todos os meses, porque teremos campeonatos em novembro, né, o Pan-Americano, que vai acontecer em Canoas, né, no Rio Grande do Sul, e a gente vai participar, então nós vamos começar a selecionar os atletas e treinar. No ano que vem também teremos um mundial de futsal, que talvez vai ser em Portugal ou na Espanha. Ainda não tem uma confirmação. E nós vamos participar, vamos treinar e nós queremos chegar às mais altas possíveis. Hoje, né, nesse momento, nós dois estamos aqui para agradecer a todas as famílias, todos vocês que nos apoiaram, que torceram para chegar nesse momento. E nós queremos mostrar que nós chegamos ao terceiro lugar e nós queremos que a gente sirva de incentivo de modelo, para que vocês que tenham um sonho, né, de jogar futebol, futsal, vocês podem virar a suta de portas abertas, sabe. Se você tem vontade, se você tem um sonho, vem aqui participar junto com a gente, traz a sua família para participar da SU. Lindo demais, sensacional. Palmas, 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 palmas para esses grandes atletas que bom que representaram muito bem o país. Eles passaram aqui no nosso balão geral para agradecer e nós estamos aqui para parabenizar esse desempenho, trazendo mais essa conquista para cá. Que história bonita contada pelo Júnior Oliveira. Bom demais, obrigado Júnior Oliveira. Voltamos a falar sobre futebol e vamos falar sobre a equipe mineira, o Atlético Mineiro. Tem time no Paulista já na final, mas a briga no Mineiro começa agora, então a gente vai falar sobre essa preparação. Afinal, o Atlético apresentou oficialmente na Arena MRV o técnico argentino Gabriel Milito. O treinador confirmou que gosta de jogar com a posse de bola e mandou aí um recado para a torcida. Vamos ver então esse recado. Antes de assinar um contrato com o Galo, Milito recebeu na Argentina o diretor de futebol Vitor Bagi. Decidi vir porque quando o Vitor viajou a Buenos Aires e me apresentou tudo o que é a organização do clube, o que era o projeto deportivo, a seriedade com a que me apresentaram o porquê queriam que eu fosse seu treinador, que para mim é algo muito importante. Foram mais de cinco horas de reunião, então hoje ele está aqui porque ele quer estar aqui. Ele escolheu estar aqui. Ele não veio por números, não veio por valores e sim pelo projeto. Milito é o quarto estrangeiro a comandar o Atlético desde 2020. Os anteriores foram o venezuelano Dudamel e os também argentinos, Sampaoli e Turco Mohamed. Feliz de estar aqui. É um clube muito grande, muito prestigioso, ganador. E a estreia do treinador já está marcada para sábado. Um clássico contra o Cruzeiro no primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro. A ideia do substituto de Felipão é dar ao Galo um estilo de jogo diferente, mas ofensivo. A mim me gusta dominar os partidos tenendo a pelota. Temos equipos e jogadores para poder hacerlo. Sinamente que, como é um jogo coletivo, devemos automatizar, sincronizar certos movimentos. Colocamos para ele o que nós tínhamos como objetivo, como metas, como projeto. E o que ele retornou da forma, os seus conceitos, conceitos táticos, de protagonismo, ofensividade. Parece que ali a gente falou, estamos no caminho certo. É, mas ele tem uma missão nada fácil. Na rota desse caminho vai ter um Campeonato Mineiro aí pela frente. Exatamente, que está chegando. Está chegando, é isso mesmo. Está chegando o primeiro dia da decisão, inclusive, do Campeonato Mineiro. O Atlético e o Cruzeiro, eles se enfrentam na Arena MRV neste sábado. Mesmo com um torcedor único, a Polícia Militar anunciou um forte esquema de segurança para tentar evitar novos confrontos entre os torcedores, como inclusive o que aconteceu no mês do mês, quando um cruzeirense foi morto na região do Barreiro. A reportagem é de Regiane Moreira. Dono da melhor campanha da primeira fase, o Cruzeiro chega com vantagem à final do Campeonato Mineiro. Para ser campeão, a Raposa joga por dois empates, ou derrota e vitória pela mesma diferença de gols. O bom retrospecto na Arena MRV também pode ser um aliado leste em busca do título estadual, que não vem desde 2019. Nas duas vezes em que esteve no novo estado atlético, o Cruzeiro saiu vencedor. Com um desempenho abaixo da expectativa na primeira fase e na segunda partida da semifinal contra o América, o Atlético decidiu mudar de técnico antes da decisão. É a 18ª final de campeonato mineiro seguida para o Atlético, que busca o pentacampeonato da competição. Na Arena MRV, mais uma vez, haverá apenas torcedores atleticanos. Tudo para evitar episódios de violência dentro e no entorno do estádio. Mas a preocupação vai além. Nesta quarta, a Polícia Militar anunciou um esquema essencial de segurança para o Clássico, que busca evitar confrontos em outros pontos da cidade. Monitoramento de redes sociais, da possibilidade de qualquer conflito ou confronto tem sido levantado nas últimas semanas e nos próximos dias. Serão mantidos para que o policiamento na ponta da linha seja informado de qualquer possibilidade. Esse monitoramento acontece não só de nível macro no entorno do estádio, mas cada unidade da Polícia Militar da região metropolitana está lançando policiamento na sua respectiva área para acompanhar essas situações envolvendo o jogo do fim de semana. No último dia 2 de março, quando o Atlético enfrentava o Ipatinga na Arena MRV, e o Cruzeiro Uberlândia, no Mineirão, um confronto entre torcedores dos times na região do Barreiro, deixou uma pessoa morta. Lucas Elias Vieira Silva, de 27 anos, levou um tiro e não resistiu. Depois da briga, Galoucura e Máfia Azul foram banidas dos estádios por dois anos pelo Ministério Público. O que todos querem é que o dia de clássico na capital seja de alegria e que a única preocupação do torcedor seja com o resultado dentro de campo. Tá aí, ó, tá aí. Esperamos que realmente nada de violência nos estádios, que seja uma bela de uma pena. Por favor, vamos deixar só a bola rolar, combinado? É isso aí. E as meninas, hein? É isso, a gente fala agora de Campeonato Brasileiro. Menino na abertura, inclusive, da quarta rodada, a América venceu Havaí e Santa Catarina. Vamos conferir como é que foram esses gols. Mesmo jogando fora de casa, quem saiu na frente foi o América. Gadu converteu o pênalti sofrido por Valéria. No segundo tempo, o Havaí chegou ao empate com a cabeçada de Raquelzinha. Mas a equipe mineira não se abateu. Em mais um pênalti, Ingrid balançou a rede para o Coelho. O terceiro gol, claro, também veio depois de uma penalidade máxima e coube a paraguaia Fanny Galto fechar em 3 a 1. O América subiu para o terceiro lugar na tabela de classificação, com os mesmos de pontos do que o Cruzeiro, vice-líder do Brasileirão. Estão batendo um bolão, estão jogando demais essas meninas. Que bom que o futebol feminino vem crescendo no nosso país. Isso é sensacional. Tem muita gente de olho e a gente continua acompanhando. Isso é só que está crescendo lá de fora. Muito pelo contrário. Quer saber de uma novidade? Quero. Você lembra daquele jogo do Vasco? Teve um problema na iluminação do Parque do Sabeá? Probleminha? Uma grande discussão. Um apagão. Um apagão, na verdade. Bom, esse problema pode não acontecer mais. Por quê? Isso porque foi assinada ontem uma ordem de serviço para a revitalização e modernização da estrutura de iluminação lá do estádio municipal Parque do Sabeá. Conferir as imagens durante o momento do anúncio. Foram anunciados, portanto, 148 refletores na Marquise e também nas duas torres. Com a troca, o campo passará a ter as exigências da Comebol para o recebimento, inclusive, de jogos internacionais. A revitalização reduzirá a curta tensão do sistema de iluminação promovendo mais sustentabilidade, já que agora as lâmpadas serão de LEDs e menos poluentes que as tradicionais. O investimento está orçado em aproximadamente 14 milhões de reais, mas vale reforçar, né, Rafa? Se a gente traduzir um pouquinho desse valor na quantidade de investimentos de trazer esses jogos para cá, inclusive agora jogos internacionais, pode trazer um resultado muito bacana para o torcedor e também na economia. Exatamente. Lembra que o estádio é nosso, né? É um estádio que tem que ser palco de grandes partidas e o berlandês, não só o berlandês, mas a nossa região está a partir disso. A gente quer mais jogos por aqui. É um dos maiores estádios do país, um estádio muito bonito, as emoções que ele traz aí para a gente. E que gramado, né? Aquele gramado é sensacional. Agora mais iluminado. Deixa eu te perguntar uma coisa, eu esqueci. Passou rápido. Quem é que está na final do Campeonato Paulista? Ah, mas... Quem, quem, quem? Por enquanto só o Santos. Quem, quem? Por enquanto só o Santos. Torcida. Tinha que ter um hino aqui, né? Faltou agora. Ah, meu Santos. Ei, meu Santos. Agora, olha ali em Paulistão. Está vendo esse selo aqui, ó? Está vendo, ó? É o último. Acabou. Não aparece mais. Esse é o último. Você manda para o nosso WhatsApp agora, 997-98-990. Quantos selos apareceram aqui durante a nossa conversa para você concorrer a essa bola. A bola do Paulistão. A bola do Paulistão. Foi com ela que o Santos foi para a final. Olha, eu estou aliviado. Chegamos ao final do quadro. Ele não quebrou nada aqui no estúdio com essa bola, porque ele que bateu de bola aqui durante as reportagens. E eu vou te falar a verdade. Ai, meu Deus. Voltou a preocupação. O Rafael Aliviado, que o time dele está na final do Paulistão. E a gente está acompanhando, claro, tudo. E vou acelerar para você. Aliviado, feliz demais. Já manda lá o resultado que... Vamos falar o ganhador. Quer que eu fale agora o ganhador? Ah, não. Deixa eu falar. Vamos falar, atenção. Não, não, não. Atenção, você que mandou no nosso WhatsApp. A gente é combinado. A gente é combinado. Você que mandou no nosso WhatsApp. Atenção, o ganhador dessa bola, a bola do Paulistão é... Corre lá no nosso WhatsApp. Não, lá no nosso Instagram. Instagram, nas redes sociais. A gente está esperando lá. E a gente vai contar lá já já. Seguinte, deixa eu ver se já tem o resultado lá. 9, 9, 7, 9, 8, 9, 9, 0, 0. Você vai comigo? 9, 7, 9, 8, 9, 9, 0, 0. Onde você vai levar essa bola? Eu vou lá ver se alguém já ganhou. Se já tem o resultado. 9, 7, 9, 9, 9, 0, 0. Obrigado. Mas corre lá no nosso Instagram. Ô, volta com a bola aqui. Cadê? Os compromissos do dia a dia. A rotina do trabalho. Depois de uma jornada intensa, é hora de se conectar com o presente. E se preparar para o que vem pela frente. Olá, eu sou Juliana Leal e aqui eu faço o balanço do dia. Dos fatos que são notícia em Uberlândia e região. Os fatos mais importantes da região você fica sabendo aqui, no Balanço do Dia. O seu resumo diário das notícias. Disponível no fim de tarde, nas principais plataformas de áudio. Criadores de soluções. Aqui a gente customiza, testa, provoca e desenvolve maneiras únicas de gerar conexões incríveis. Transformamos telespectadores e ouvintes em clientes. Seguidores em parceiros e ideias em ações. É isso que o Grupo Paranaíba faz. Na rádio, na TV, no digital. Estamos em todos os lugares. Somos Omnichannel. Todos os dias proporcionamos experiências surpreendentes através de conteúdos atuais, plurais, inclusivos e que geram resultados impactantes. Que tal experimentar Grupo Paranaíba Conteúdo que Conecta? Um novo formato, uma linguagem muito mais rápida, muito mais dinâmica, mais conteúdos. O Jornal Paranaíba é o que a gente produziu ao longo do dia. Aquilo que de fato interessa e modifica a vida das pessoas. E a gente vai, durante todo esse ano, colocando mais novidades no jornal. E eu te convido a acompanhar o Jornal Paranaíba de segunda a sexta-feira, após o Cidade Alerta Minas, aqui na TV Paranaíba Record. Sabe o que mais toca nosso coração? É ver você acompanhando dia a dia a nossa audiência. Seja no ritmo do nosso canal ou no entretenimento e informação da nossa TV. Nosso orgulho é ser a voz para a voz que se conecta aos seus sentimentos. Que transforma seu mundo e sua vida. Grupo Paranaíba. Quarenta e cinco anos conectados com a emoção. Desperte para o novo. Desperte para o clássico. Desperte o som de outra época. Desperte para o mundo. Desperte com a educadora. A rádio que toca diferente. Quem não deve, não tem tempo. A inflação é um sintoma de muitas doenças. Nossa crise econômica não é pequena. Nossa crise política, nossa crise moral não é pequena. Depois de mais de dois anos, aguardando a Assembleia analisar, nós colocamos regime de urgência. Porque não dá para esperar mais. Quando você pensa que sabe todas as respostas, o mundo muda a pergunta. Quais são os segredos por trás das decisões que impactam a nossa vida? Política Cruzada. Um programa. Um milhão de assuntos. Inúmeras interrogações. O Agro Paranaíba foi criado para você que quer entender melhor o universo do agronegócio na nossa região. Uma proposta inovadora que proporciona discussões sobre o setor agropecuário e suas implicações econômicas, sociais e ambientais. De forma dinâmica e abordagens relevantes, nós levamos para você as principais notícias do agro. Todo domingo, às 10 da manhã, eu, Bruno Marques, tenho um encontro com você aqui na TV Paranaíba. Eu, Bruno Marques, tenho um encontro com você aqui na TV Paranaíba. Até mais. Os compromissos do dia a dia. A rotina do trabalho. Depois de uma jornada intensa, é hora de se conectar com o presente e se preparar para o que vem pela frente. Olá, eu sou Juliana Leal e aqui eu faço o balanço do dia. Um dos fatos que são notícia em Uberlândia e região. Os fatos mais importantes da região você fica sabendo aqui, no Balanço do Dia. O seu resumo diário das notícias. Disponível no fim de tarde, nas principais plataformas de áudio. Criadores de soluções. Aqui a gente customiza, testa, provoca e desenvolve maneiras únicas de gerar conexões incríveis. Transformamos telespectadores e ouvintes em clientes. Seguidores em parceiros e ideias em ações. É isso que o grupo Paranaíba faz. Na rádio, na TV, no digital. Estamos em todos os lugares. Somos Omnichannel. Todos os dias proporcionamos experiências surpreendentes, através de conteúdos atuais, plurais. Estamos de volta com o nosso Balanço Geral. Geral, agora vamos fazer uma pausa na programação da TV Paranaíba. Momento de oração com o bispo... Olá, Rafael e amigos. Boa tarde. Que o Espírito Santo os abençoe em nome do Senhor Jesus. Prepare seu copo com água. Daqui a pouco o pastor Fábio Depim fará uma oração de fé em seu favor. Mas vamos ver o testemunho da Rafaela, que teve uma vida muito difícil, mas Deus abençoou a vida dela. Vejamos, por favor. Eu fui garota de programa por muitos anos. Em uma noite, oito homens tentaram me violentar. Meu nome é Rafael Eudóxio e essa é a minha... Esse desejo de me sentir amada veio desde a minha infância, porque a minha mãe saiu de casa quando eu tinha oito meses. E aí veio o meu casamento, que também foi muito frustrado. Depois da minha separação, eu acabei vendo que a prostituição ia fazer dinheiro e atenção. Eu me sentia desejada, eu ganhava dinheiro. Eu estava bem ali. Mas ali depois vieram os problemas. Eu nunca me sentia feliz, né? Depois de um programa, porque eu sabia que ali eu estava sendo só uma mercadoria. Sempre me sentia um lixo. Eu sempre queria que a vida acabasse. Eu já não sorria. Há muito tempo eu já não tinha sorrido. E foi, acho que, uma das primeiras vezes que eu sorri. Hoje, a minha casa, eu não preciso estar morando na... Mas há cinco anos e poucos atrás, eu nunca me imaginaria estando aqui. Deus faz o impossível se tornar possível. E a sua vida também, ela pode mudar através da fé. Por isso, preparem um copo com água. Pastor Fábio Depor. Por favor, Pastor Fábio. Meu pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro por essa pessoa que o caso deve... Aos olhos humanos, por causa de suas más escolhas, situações que aconteceram, ela se encontra nessa vida de derrota, tristeza, amargura. Mas que agora haja o livramento, haja a libertação. E a história dela, a partir de agora, e quando ela beber dessa água, ela seja abençoada. Amém? Graças a Deus. Amém? Beba dessa água e seja abençoada. Amém? E nessa sexta-feira santa, principalmente nove da manhã, três da tarde e dezoito horas, estaremos dando para o nosso convidado a participar. Estamos de volta com o nosso Balan Geral. Muito obrigado, Bispo. Lembrando que amanhã nós temos mais momentos de oração aqui na nossa TV Paraná. Estou aqui de olho. Todos os recados que as pessoas vão mandando para a gente, participando aqui do nosso Conte Centro, nas rodovias que cortam aqui a nossa cidade. E é um grande congestionamento para o estado de Goiás, por exemplo, ou cidades do Alto Paranaíba. Deixa eu conversar com o nosso repórter, Tarsis Duarte. Tarsis Duarte está acompanhando de perto para tentar entender o que aconteceu. E preste muita atenção, porque chove e muito neste momento. Tarsis! Rafa, chove muito em Uberlândia neste momento mesmo. E as BRs 365 e 050 que passam por aqui pela nossa cidade enfrentam um sério congestionamento aqui neste ponto de onde falamos ao vivo. Aqui atrás de mim, a 365 quase chegando aqui no viaduto Regis Bittencourt, que dá acesso a 050. Veja como o trânsito está complicado por aqui. E nesse trecho estava pior, porque até agora há pouco tinha um caminhão quebrado aqui na via. Mesmo o caminhão quebrado, o trecho enfrenta séria lentidão. E vem até aqui a alça de acesso, até chegar ali a outra rodovia, que é a 050. Veja bem como está enroscado ali para quem quer entrar na 050 e acessar no sentido Parque do Sabiá. Bom, como eu disse, aqui atrás de mim também tem o viaduto Regis Bittencourt. Vamos chegar lá em cima, porque ali é o problema maior na BR-050. E se posicionando por cima do viaduto, a gente consegue ter uma dimensão do que eu estou falando. Mais cedo nós percorremos toda a extensão desse congestionamento e ver que ele se mantém por longos quilômetros ao longo das duas rodovias. A velocidade média para quem quer entrar é de aproximadamente 14 quilômetros por hora. Para você ter noção do quanto está lento aqui esse trecho. E nisso a gente vai se aproximando aqui do viaduto, porque eu prometi para você que eu traria imagens daqui de cima para mostrar como é que está lá. 050. Eita! Ai, ai! Está parado, viu? O motorista está sofrendo, que chega por ali. Ai, ai! Olha só como está travado tudo por aqui, viu? E assim segue até lá na região da Avenida Brasil, até a região ali que cruza com a Rondon Pacheco. E o motorista tem que ter paciência. Qual que é a causa? Ali adiante, mesmo debaixo de forte chuva, paciência. É a palavra de hoje para quem passa por aqui. E por isso a gente recomenda, evite esse trecho. Se você for pegar a BR-365, opte pela Minervina Cândida de Oliveira, que é uma avenida marginal, a 050. E se você for precisar passar por aqui pela 365, o recado que eu te dou é que alcule rota também, meu amigo. Porque está tudo muito, muito travado por aqui, Rafael. Sem previsão, sem perspectiva de melhora. Volto com você aí no estúdio. Jornalismo da TV Paranaíba é o nosso balanço geral em cima da notícia. Avisaram a gente, comecei a receber recados no Instagram sobre essa movimentação. Nossa equipe já se deslocou, o Tarsis Duarte foi para lá, acompanhando tudo, mas trazendo todos os detalhes para você, amiga e amiga. Agora, se essa informação se confirmar, a informação que foi repassada para a nossa equipe, é que se trata de uma obra que está acontecendo na rodovia. O momento bom para fazer uma obra, hein? Feira, véspera de feriado. Essas rodovias são as principais rodovias que cortam a nossa cidade. A gente está falando de operações que vêm acontecendo nas rodovias por causa da movimentação devido ao feriadão. E aí, resolvem fazer obras em período chuvoso como esse, em pleno horário de rush, digamos assim, pós-almoço, porque teve gente que trabalhou a tarde do almoço e agora vai pegar a estrada, vai viajar. Parabéns, ó. Parabéns. Não. Vocês são demais. Parabéns. Que planejamento, filhado. Que planejamento. Parado. Olha o tamanho que está virando essa cidade. Essa cidade que é Uberlândia, a cidade que vem crescendo, uma das cidades que mais cresceu no interior do Brasil. E não para. E, infelizmente, a gente começa a ter problemas relacionados ao trânsito. Essa é a rodovia 050. Rodovia importante, nossa principal ligação para a capital paulista. E ela já está pequena. Ela não tem mais espaço para tanto veículo. Tanto veículo pesado como veículo de passeio. Você, motorista de caminhão, lembre-se do anel viário. Tem um anel viário. Pô, está vazio. Não tem ninguém lá. Ninguém. Ah, mas é... É, é, é... Só o anel viário. Por favor. Você que está na 365 também, se for acessar a 050... Ai, 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 vai ter dor de cabeça. Vai ter dor de cabeça. Tudo parado, ao vivo, com essas imagens. É o balanço geral em cima da notícia. Eu vou para um rápido intervalo. Daqui a pouco eu estou de volta. E não acompanhando de perto essa situação. Até já. Os compromissos do dia a dia. A rotina do trabalho. Depois de uma jornada intensa, é hora de se conectar com o presente. E se preparar para o que vem pela frente. Olá, eu sou Juliana Leal e aqui eu faço o balanço do dia. Dos fatos que são notícia em Uberlândia e região. Os fatos mais importantes da região você fica sabendo aqui, no Balanço do Dia. O seu resumo diário das notícias. Disponível no fim de tarde. Nas principais plataformas de áudio. Criadores de soluções. Aqui a gente customiza, testa, provoca e desenvolve maneiras únicas para dar conexões incríveis. Transformamos telespectadores e ouvintes em clientes. Seguidores em parceiros e ideias em ações. É isso que o Grupo Paranaíba faz. Na rádio, na TV, no digital. Estamos em todos os lugares. Somos Omnichannel. Todos nós proporcionamos experiências surpreendentes através de conteúdos atuais, plurais, inclusivos e que geram resultados impactantes. Que tal experimentar? Grupo Paranaíba. Conteúdo que conecta. Um novo formato com a linguagem muito mais rápida, muito mais dinâmica, mais conteúdos. O Jornal Paranaíba é o que a gente produziu ao longo do dia. Aquilo que de fato interessa e modifica a vida das pessoas. E a gente vai durante todo esse ano colocando mais novidades no jornal. E eu te convido a acompanhar o Jornal Paranaíba de segunda a sexta-feira após o Cidade Alerta Minas. Aqui na TV Paranaíba Record. Sabe o que mais toca nosso coração? É ver você acompanhando dia a dia a nossa audiência. Seja no ritmo do nosso canal ou no entretenimento e informação da nossa TV. Nosso orgulho é ser a voz que se conecta aos seus sentimentos. Que transforma seu mundo e sua vida. Grupo Paranaíba. Quarenta e sua emoção. Desperte para o novo. Desperte para o clássico. Desperte o som de outra época. Desperte para o mundo. Desperte com a educadora. A rádio que toca diferente. Quem não deve, não tem. A inflação é um sintoma de muitas doenças. Nossa crise econômica não é pequena. Nossa crise política, nossa moral não é pequena. De mais de dois anos, aguardando a Assembleia analisar, nós colocamos regime de urgência. Porque não dá para esperar mais. Também não somos oposição. Quando você pensa que sabe todas as respostas, o mundo muda a pergunta. Quais são os segredos por trás das decisões que impactam a nossa vida? Política Cruzada. Um programa. Um milhão de assuntos. Inúmeras interrogações. Domingo, às oito horas da manhã. O Agro Paranaíba foi criado para você que quer entender melhor o universo do agronegócio na nossa região. Uma proposta inovadora que proporciona discussões sobre o setor agropecuário e suas implicações econômicas, sociais e ambientais. De forma dinâmica e abordagens relevantes, nós levamos para você as principais notícias do agro. Todo domingo, às dez da manhã, eu, Bruno Marques, tenho um encontro com você aqui na TV Paranaíba. Até mais. Os compromissos do dia a dia. A rotina do trabalho. Depois de uma jornada intensa, é hora de se conectar com o presente e se preparar para o que vem pela frente. Olá, eu sou Juliana Leal e aqui é o Fato Balanço do Dia. Um dos fatos que são notícia em Uberlândia e região. Os fatos mais importantes da região você fica sabendo aqui, no Balanço do Dia. O seu resumo diário das notícias. Disponível no fim de tarde, nas principais plataformas de áudio. Criadores de soluções. Aqui a gente customiza, testa, provoca e desenvolve maneiras únicas de gerar conexões incríveis. Transformamos telespectadores e ouvintes em clientes. Seguidores em parceiros e ideias, em ações. É isso que o Grupo Paranaíba faz. Na rádio, na TV, no digital. Espeias proporcionamos experiências surpreendentes através de conteúdos atuais, plurais, inclusivos e que geram resultados impactantes. Que tal experimentar Grupo Paranaíba? Conteúdo que conecta. Um novo formato, com a linguagem muito mais rápida, muito mais dinâmica, mais conteúdos. O Jornal Paranaíba é o que a gente produziu ao longo do dia. Aquilo que de fato interessa e modifica a vida das pessoas. E a gente vai, durante todo esse ano, colocando mais novidades no jornal. E eu te convido a acompanhar o Jornal Paranaíba de segunda a sexta-feira, após o Cidade Alerta Minas, aqui na TV Paranaíba Record. Sabe o que mais toca nosso coração? É ver você acompanhando dia a dia a nossa audiência. Seja no ritmo do nosso canal, ou no entretenimento e informação da nossa TV. Nosso orgulho é ser a voz que se conecta aos seus sentimentos. Que transforma seu mundo e sua vida. Grupo Paranaíba. 45 anos conectados na sua emoção. Desperte para o novo. Desperte para o clássico. Desperte o som de outra época. Desperte para o mundo. Desperte com a educadora. A rádio que toca diferente. Quem não deve não ter a inflação é um sintoma de muitas doenças. Nossa crise econômica não é pequena. Nossa crise política, nossa crise moral não é pequena. Depois de mais de dois anos. Crise econômica não é pequena. Nossa crise política, nossa crise moral não é pequena. Depois de mais de dois anos, aguardando a Assembleia analisar, nós colocamos regime de urgência. Porque se os municípios estiverem bem financeiramente, eles vão trazer o desenvolvimento ao Estado. O dinheiro foi devolvido integralmente aos seus. As respostas, o mundo muda a pergunta. Quais são os segredos por trás da vida? Política Cruzada. Um programa. Um milhão de assuntos. Inúmeras interrogações. Domingo, às 8 horas da manhã. O Agro Paranaíba foi criado para você que quer entender melhor o universo do agronegócio na nossa região. Uma proposta inovadora que proporciona discussões sobre o setor agropecuário e suas implicações econômicas, sociais e ambientais. De forma dinâmica e abordagens relevantes, nós levamos para você as principais notícias do agro. Todo domingo, às 10 horas da manhã, eu, Bruno Marques, tenho um encontro com você aqui na TV Paranaíba. Até mais. Os fatos mais importantes da reunião que você fica sabendo aqui. O seu resumo já é as notícias. Não, a última é sobre o Pequê. Disponível no vídeo, tá? E a próxima é sobre a Ana, a namorada do Pequê. O Pequê está querendo contar que o Pequê está apaixonado. Aqui a gente customiza, testa, provoca e desenvolve maneiras únicas de gerar conexões incríveis. Transformamos telespectadores e ouvintes em clientes, seguidores em parceiros e ideias em ações. É isso que o grupo Paranaíba faz, na rádio, na TV e no digital. Não é? Vamos em todos os lugares. Vai lá, vai lá. Somos omni-channel. Todos os dias proporcionamos experiências surpreendentes através de conteúdos e que geram resultados impactantes. Um novo formato com a linguagem muito mais rápida, muito mais dinâmica, mais conteúdos. O Jornal Paranaíba é o que a gente produziu ao longo do dia, aquilo que de fato interessa e modifica a vida das pessoas. E a gente vai, durante todo esse ano, colocando mais novidades no jornal. E eu te convido a acompanhar o Jornal Paranaíba de segunda a sexta-feira, após o Cidade Alerta Minas, aqui na TV Paranaíba Record. Sabe o que mais toca nosso coração? É ver você acompanhando dia a dia nossa audiência. Seja no ritmo do nosso canal. O no entretenimento em folgulho é ser a voz que se conecta aos seus sentimentos. Azul calcinha? É. Eu acho lindo também aquele azul. 69? Ai, que que. É uma corujinha. A com corujinha, maravilhosa. Você não tem um outro homem, não? Não, tá vendo? O homem apaixonado tem que ter a combi melhor. Mas vamos lá. Mais um. E aí, é uma forma de declarar o seu amor. Não, não, não faz um carro. Eu entendi. Vamos lá. Qual é o modelo? É, para. Mas vamos combinar. Não tava bom? Tava feliz? O que é? É uma forma de dizer. O 69? É um carro desse? Tava bom, não tava? Você já se sentia feliz? Tava. Um carro. Não, só com ela eu já tava feliz. Quando tinha que ele deu? Quando tinha que ele deu pra ela? Eu quero saber. Ele deu um Aston Martin de 1.1 milhão. O que é isso? Nossa, ainda bem que ele sabe falar. Um Aston Martin. Eu ia ficar pensando aqui. Eu não sei o que que é isso. Um modelo DB9. Aston Martin. 1.1 milhões. Isso é o que? Do De Volta pro Futuro? Não, não. Aston Martin é um carro... Tá mais pra Velozes e Furiosos? É um carro que não... É uma marca que não tem muito aqui no Brasil. Existe alguns aqui. Não é um desses que tá aparecendo. E ele é muito exclusivo. Bastante exclusivo. Aí você é só exemplo. Não é o carro necessário. Não é necessariamente um modelo. É o modelo. Esse é o carro. A gente não sabe qual que foi o preço. Foi o branco, o vermelho, o verde. Só sei que ele deu um novinho pra ela de 1.1 milhões. Quando você fala exclusivo, deve ser porque tem poucos. São poucos. São poucos que são feitos. É uma característica da marca. É sob medida do banco? Tem couro na lataria, não sabia? Assim, é. Esse é o helicóptero do Neymar. Ele é muito veloz. Muito veloz, tá? São veículos que não são alguns modelos. E a Claraty, no caso, ela corre? Não, corre da Shakira. Corre? A gente já teve que sair pela esquerda. Aí tem algumas pessoas que vão questionar. Rafael, não é tudo isso, não. Realmente não é tudo isso quando a gente fala de outro país. Ele é um veículo de outro país. Mas quando a gente olha outros veículos de luxo dos outros países, realmente ele está ali, mediano. Você está vendo aqui na Venenosa o quadro veículos. Veículos. Mas é um carrão. Um carrão. Economia a gente não pensa nesse caso, né? Não, não tem como. Não, não tem como. Só quanto que ele gasta de combustível. É 3 litros por... Faz 3 quilômetros por litro. Se duvidar, é. Muito bem. Deixa eu te contar uma coisa. Agora vocês estão aí achando que isso é muita coisa? Ai, que o Piquet dentro da rampa, claro, aqui. Ela faz tudo. Ela compra as coisas. Ela não tem ninguém para dar. Mas está melhor do que o Twingo. O Twingo, né? O Twingo. Que ela cantava música. Eu posso fazer uma pergunta para você? Você que é tão... Será que ela tem esse modelo? Não. Pior que não, porque o povo já foi atraído. O povo é chato. Não tem não? Ela não tem o Aston Martin. Não tem o Aston Martin? Não. Não tem. Será que ela vai comprar? Será que foi uma indireta? O Piquet falou assim, eu vou dar um presente. Vou dar o que não tem lá na garagem dela. Para ver se ela fica chupando o dedo. Será? O livramento, gente. O fim das contas é que a Shakira está no lucro. Agora, qual será? Ih, pelo jeito é a Clara também, né? Também. Ficou bom para todo mundo. Claramente. Claramente. Qual será o próximo álbum que ela vai lançar? Não sei. Não sei. Meu Caliambeck, Bibi. Bibi. E o Piquet não deu o carro errado, da marca errada, não? Eu não entendo muito de carro, mas não tem um carro com o nome dela aqui? Não podia ser um modelo... É muito simples. Não tem. Adorei. Não sei quais tem, não, meu pai. Aquela SLK, Mercedes, Cabrio, que está lá na garagem, na sua vaga. Está liberada? Posso ir embora? Ah, pô. Vai, confere. Ache o dono e vai. O carro chique vem acompanhado do complexo vitamínico. O B12, B7, B94... Eu vou te falar, quando eu vejo o carro chique no retrovisor, vai me dar um desespero. Por que, ué? A vontade de sair da frente. Na verdade, eu espero que eu tenho um ônibus, a tarde de mim, um caminhão. Também. Também. Mas vê que é fofocando assim, sabe? Eu estou na velocidade da via, mas claramente ele não quer ficar na velocidade da via. Então vai via, então vai ficar fora aqui. É muito pouco para ele. É, tem uns carros que realmente é... Mesmo que se ele bater na traseira, o problema é dele, né? É. Se ele bater na traseira, você falando esse negócio de bater na traseira, você vê o que o Luan Santana lembra quando você bateu na p... Faz tanto tempo... Você lembra disso? É isso, Alessandro. Seja bem-vindo à quinta-feira, chega mais, meu povo. Eu quero mandar um beijo especial para o meu instrutor de Fórmula 1, quer dizer, de automóvel, Wilkerson. Um beijo para você. Muito bem. Cadê a Vavai? Eu vou dizer furiosos e velozes e rancorosos. Cadê a Vavai? Vavai? Vocês vão me dar de... Ó, a buzina, que ele é um beijo. Eu já te mandei um beijo para o meu instrutor que está me ensinando com medo. Isso mesmo. E como é que é? Ó, eu... Não sei, mas algo mudará ou não. Eu ouvi falar que vai mudar o celular nos trangues. Será que é por isso? Sônia Abrão está aqui, não deixa a cadeira vazia, não. É. E ela consegue misturar assuntos que eu não consigo mesmo, então... Você vê? É, é um beijo. Vamos tomar cuidado. Vamos fazer o nosso bonitinho aqui. Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos à Hora da Venenosa nesta quinta-feira maravilhosa. Hoje temos o nosso... O que se chama de olho misterioso? Porque só mostra o olho. É, mas não é mais da pessoa, né? Não é a famosa mãe, mas... De olho no mistério. De olho no mistério. Quem é a famosa, hein? De quem é? Opa! É claro que eu sei quem ela é. Esse zóio exprimido está no seu nome, mas eu sei quem ela é. Espera aí. Quem é, gente? É aquela mulher. Gente, é aquela, não é? É a atriz. Certeza que é a atriz. Por que você acha que é a atriz? Certeza que é da Globo. Por que você acha que é? Porque eu já vi essa cara muito. Muito, 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 muito. Eu já vi essa cara. Ó, eu vou, eu vou... Eu não tenho ideia de quem é. Eu sei quem é. Eu juro que eu sei quem é. Posso abrir um horizonte aqui? Não palpite meu. Acabou de chegar no WhatsApp aqui um palpite da Raquel. A Raquel Ferreira, do bairro Tayamã, aqui de Uberlândia. Já jogou uma bomba aqui, hein? Banda. Presta atenção. A Raquel acha que é a Renata Sorrar. Não é a Renata Sorrar que eu tô pensando, não. Eu tô pensando numa da comédia. Se bem que a Renata Sorrar também fez, né? Na Zareira, né? Você lembra daquele... Vai que cola? Mais pessoas falando que acham que é a Renata. Lembra? Lembra do vai que cola? Lembro do vai que cola. Lembro. Aquela... Como é que achava? Nossa, como é que achava? Depois dá um Google aqui. Eu acho que é ela. Por enquanto, muitas pessoas mandando aqui palpites e muitos palpites, sendo a Renata Sorrar. É a famosa. Será, gente, que é a Renata Sorrar? Enfim, vamos ver se a produção ajuda nós? Mas lembrando que quem participar e acertar vai concorrer a um par de ingressos para o cinema. Pra garantir, então, o seu par de ingressos, que é par da promoção, vai lá no nosso Instagram. Tô olhando isso aqui. Arroba a hora da venenosa Minas. E não esqueça de marcar o arroba da famosa que você acha. O que é? É isso aí. A que é essa, a mulher que não é? Quem que você acha? Ah, eu tava pensando na voz. Parece. Põe aí do vai. Posso falar o que você achou aí? Não. Deixa. Ela acha que é a Irene Ravachi. Parece. É o Zói miudinho ali. Vai que cola a trinta. Vai que cola a trinta branco. A Depatel só apareceu ela no caso. Não é possível. Não. A Depatel branca. Não. Não é não. Credo. Então vai que cola não. Essa aqui? Eu acho que você tá errando. Não. Não é vai que cola que chama não. Toma lá da casa. Nós também estamos igual. Toma lá da casa. Deixa eu procurar. Mas vamos lá. Nós estamos igual em casa, né? Vamos pensando nisso aí. Daqui a pouco a gente volta com algumas dicas pra ajudar, porque estamos perdidinho. Perdidinho, perdidinho. Mas não vai ter dica não? Vai. Não. Agora não. A gente vai. A primeira foto do jogador Robinho na prisão. Uau. Ah lá. Olha só. Nossa. Veio até com um comentário que eu achei bem otimista, né? O quê? Ah, que ele vai comer ovo de Páscoa em casa? Ele falou. Ele disse. Quem sou eu? Mas eu também não duvido. Ah, não é possível, gente. É. Eu converso com os agentes penitenciários e tal e dizem que ele falou que na Páscoa ele já come ovo de Páscoa tranquilão. Eu não vou nem chamar de regalias, porque eu não vou dizer nem que é exclusivo pra ele. Eu não vou entrar nesse mérito, não. Mas tudo bem que essa fase talvez seja mais tranquila de adaptação, né? Sim. Mas ele também não recebe visitas, ele tá isolado. Deve ser bem solitário. Puxando a sua... Ah, eu sei quem ela é. É daqui, não vem desalinhar meus chakras, não. Pelo amor de Deus. É. Deus me livre. A menina não vai adiantar agora que nós vamos falar do Daniel Alves. Ai, tchau. Tá desalinhando é tudo. Daniel Alves, temos atualizações também sobre o Daniel Alves, que saiu da prisão já fechando, fazendo festa. Então, diz que fez um festão lá, que foi o aniversário do pai dele, quando ele saiu. Ou, se não foi no dia, mas ele aproveitou e tava ali pra fazer uma comemoração. Esperou os jornalistas saírem. Uhum. É. E aí fez uma festa lá. Tava tranquilo, feliz e tudo mais. E agora... Pra comemorar o quê mesmo? O aniversário do pai. Do pai dele. Ok. E aí agora, ele teve também a primeira visita no juizado, né? Que ele precisa se apresentar toda semana. Ah, tá. Então, nessa quinta-feira, fez a primeira visita dele ao juizado, se apresentou lá. Conforme combinado. Conforme combinado. É. Toda semana. Entre os combinados, aliás, foram feitos, mas também existe uma preocupação em relação a ela. Ela tem que ficar mantida, acho que é um quilômetro de distância do local de trabalho, da casa. Ele não pode, porque ela vive em Barcelona. Uhum. Então, que ele não pode chegar perto e nem fazer nenhum tipo de contato com ela. Contato telefônico, por mensagem, nenhum tipo de contato, ele não está aí atrás dela. Fico pensando, o que ela está imaginando ver o Daniel Alves saindo com a cabeça erguida lá do presídio antes? Fazendo festa pro pai. É. Mas tá bom, o pai não tem nada a ver com o assunto, né? Ah, não. Olha, o pai dele só pôs no mundo. Ele criou até um pedacinho, depois as cagadas... Opa, as coisas ele assume. Aí seu filho sai da prisão, não cai. Mas é ele que tá fazendo a festa. Ah, não, mas também não vamos acabar com a alegria do pai, né? Deixa o pai lá, porque já teve tristeza demais. Vai pra missa. Vai pra missa. Vai pra igreja, vai pro culto. Vamos falar sobre o estado de sinal passado. Já são três meses? É isso? Ela teve uma infecção generalizada, ela teve uma bactéria que acabou prejudicando a coluna, ela ficou algum sem andar. Mas as atualizações do caso dela são positivas, assim, embora ela ainda não tenha previsão de alta e seja uma recuperação, é realmente grave e preocupante, né? Hoje a Cláudia Alencar, graças a Deus, já está muito melhor. Uma expectativa de... Não, expectativa de alta, ainda não. Muito bem, mas que a melhora seja breve. É. Ainda sobre o estado de saúde, vamos falar do estado de saúde do Anderson Leonardo, do Molejão, que a gente falou desde a semana passada, né? Tinha recebido alta, voltou a ser internado. Inconsciente, inclusive. Inconsciente. Bem sério, né? Os médicos chamaram a família e tudo. E depois veio já que ele tava tocando um sambinha ali. Não, não exagera, né? Ele acordou cantando um pagode, assim. Demonstrando uma alegria e tal. Tá, eu tinha visto essa cena aí, por isso que eu fiquei com a impressão. Não, mas essa não é do quarto do hospital, não. Entendi. Isso aí é coisa de arquivo, né? Dele no hospital, não. Depois que ele teve essa melhora, e agora o quadro tá estabilizado mais uma vez. O hospital divulgou uma nota também, dizendo que é estável, apesar de grave. Mas ele tá consciente agora, nesse momento. E ontem, inclusive, os companheiros da banda foram fazer uma visita. Ah, boa. Então, estiveram com ele, ele acordado, Lúcio, estiveram com ele ali um pouco e tal. E eu acho que deve fazer com os amigos, que são família, né, gente? Nesse caso aí, de tanto tempo de estrada junto. O Anderson, que é o vocalista do Moleto. Muito bem, Anderson. Força aí, garoto. Agora vamos lá, gente. Vamos falar de coisa boa, porque a Páscoa tá, ó, batendo na porta. Já tá a vista de você. Eu andei fazendo uns, mas eu preciso comprar outros. Agora vai ser uma correria só, viu? Muito bem. Para os atrasadinhos de plantão, compraram os chocolates da família. Então, corre para o Lucas, porque além de ter um precinho incrível, você ainda pode parcelar em até 13 sem juros no cartão. Bom demais, hein, Vasti? Vamos ver essa festa? Vamos, por favor, conta para nós. Chocolate Hershey's, mais R$4,99. Ovinhos de chocolate recheados, Montevergine, R$7,99. Ovos de chocolate Top Mix, 100 gramas, R$18,99. E o ovo de Páscoa, ovo de chocolate, R$56,99. E é claro que uma Páscoa recheada, sim, você só encontra no Lucas. Isso mesmo, Lucas, preço baixo, reino-me. Fica a tia. Ontem eu acompanhei o programa lá de casa, vi que vocês falaram de uma festa de aniversário da Anitta, vi que a Judite levantou uma química interessante aqui. Você não estava entre os 100 que foram pra lá, não? É que você não veio, não custa perguntar. Que coisa, né? Nunca na vida. Mas, ó... Falta vontade, dinheiro ou coragem? É contato também, né? Ah, dá contato. Que não existe. Agora eu vi que vocês levantaram uma polêmica que eu achei até pertinente a Judite falar, porque estava no mesmo ambiente Bruna, Marquezinha e no Ney. Sim. E aí, vocês tiveram notícia desse encontro, essa euforia, essa... Sim. Fica vendo que rolou um climão, sim. Porque na área VIP lá não tem VIPão. Entendeu? Entendeu? É o mesmo lugar. Entendi. Em deparação dos VIPs. VIPs que se dão bem, VIPs que já namoraram, VIPs que... VIPs que tá tudo lá. É. Então tava todo mundo junto. E, embora ele tenha sido convidado pela própria aniversariante, que foi uma surpresa ele ter chegado. Eu acho que ele não... Ah, ele... Confirmou... Sério? Eu acho que ele não mandou não, sabe? Aquele que vem no final assim, em favor, confirmar, em favor, confirmar a presença. Confirmar até dia tal, 20 de março. Vai falar dos votos. Eu vi, a vida é assim mesmo. Você tá precisando de alguma coisa? Não, eu mesmo. Ah, tá. Mas aí, chegaram a arranhar um ao outro lá, um ao outro lá... Não, não se arranharam, não. Aí, o que que... Parece que foi a... Já a Bruna ficou lá com as amigas e tal. E o Neymar grudou na Jade Picon. Como assim? Que também... Não, não. Grudou amigo mesmo. Tipo assim... Ah, tá. Que deve ter ficado deixado o Daniel chateado. Porque o Daniel tava grudado na Jade Picon antes. Antes. O Menino Ney é praticamente... Mas isso foi bem antes, né? Depois teve a Yasmin Brunet, que aí depois... Não, depois daí a Yasmin Brunet... O Menino Ney é o Dona Jade Picon. Ah, vocês estão falando do MC Daniel. É que tava lá também. É que também tava lá. Não, porque eu tava no Daniel... O... O... O rei da... O príncipe? O que é de sertanejo? Ó, tá tocando. Não, esse aí tava tocando com o Vitor e Léo aqui, ó. Ah, aqui. Oi. O que? Sônia Abrão vai entrar agora? Ihhh. Que orgulho. Eu quero fazer essa parte. Vocês estão me dispensando ao vivo assim já? O que que tá fazendo? Então manda. Tá, manda a primeira dica aí pra nós, então. Tá aí, primeira dica tem... Opa! Desbrigado, produção, vou desligar. Personagem muito sozinha em uma novela. Prefiro não comentar. É pra gente achar que é a Nazaré. É, eu acho que é a... Gente, eu conhecia bastante. É porque assim, vamos combinar que a Nazaré, ela não é uma personagem famosa em uma novela. É o mito da teledramaturgia, né? Eu acho que até... Ela tem vida própria. Tem, nivelou por baixo aí. A Lia deviam fazer uma novela sobre ela. O que aconteceu dela depois que ela lavou privada no fim da novela. Com Nazaré, pedesco. Agora tem gente que tá vendo outras possibilidades, por exemplo, viram que pode ser a Eva Vilma, nestes olhinhos de Jabuticá, que está na sua tela. Outra pessoa disse que é a Zilu, mas agora com esta, com essa dica... É verdade, a Zilu. Acho que a Zilu... Ela é o amor, ela é um personagem muito famoso até. Muita gente falando aqui sobre a Nazaré e quem sabe... Então lá. É, Batista acha que a Débora Evelyn, Batista do bairro Custódio Pereira, será a Batista? Minas. Daqui a pouco a gente vai dando mais dicas. Lembra... Que? Que qualquer hora ela pode entrar. A Sônia Abrão? A Sônia Abrão tá na Record. É verdade? E quando? E como? E como? E por que Sônia Abrão? Os compromissos do dia a dia. A rotina do trabalho. Depois de uma jornada intensa, é hora de se conectar com o presente e se preparar para o que vem pela frente. Olá, eu sou Juliana Leal e aqui eu faço o Balanço do Dia. Dos fatos que são notícia em Uberlândia e região. Os fatos mais importantes da região você fica sabendo aqui, no Balanço do Dia. O seu resumo diário das notícias. Disponível no fim de tarde, nas principais plataformas de áudio. Criadores de soluções. Aqui a gente customiza, testa, provoca e desenvolve maneiras únicas de gerar. Na rádio, na TV, no digital. Estamos em todos os lugares. Somos Omnichannel. Todos os dias proporcionamos experiências surpreendentes através de conteúdos atuais, plurais, inclusivos e que geram resultados impactantes. Que tal experimentar? Grupo Paranaíba. Conteúdo que conecta. Um novo formato, com a linguagem muito mais rápida, muito mais dinâmica, mais conteúdos. O Jornal Paranaíba é o que a gente produziu ao longo do dia. Aquilo que de fato interessa e modifica a vida das pessoas. E a gente vai, durante todo esse ano, colocando mais novidades no jornal. E eu te convido a acompanhar o Jornal Paranaíba de segunda a sexta-feira, após o Cidade Alerta Minas, aqui na TV Paranaíba Record. Sabe o que mais toca nosso coração? É ver você acompanhando dia a dia nossa audiência. Seja no ritmo do nosso canal, ou no entretenimento e informação da nossa TV. Nosso orgulho é ser a voz que se conecta aos seus sentimentos. Que transforma seu mundo e sua vida. Grupo Paranaíba. 45 anos conectados na sua emoção. Desperte para o novo. Desperte para o clássico. Desperte o som de outra época. Desperte para o mundo. Desperte com a educadora. A rádio que toca diferente. Quem não deve, não tem. A inflação é um sintoma de muitas doenças. Nossa crise econômica não é pequena. Nossa crise política, nossa moral não é pequena. De mais de dois anos, aguardando a Assembleia analisar, nós colocamos regime de urgência. Porque não dá para esperar mais. Se os municípios estiverem bem financeiramente, eles vão trazer o desenvolvimento para o... O mundo muda a pergunta. Quais são os segredos por trás das decisões que impactam a nossa vida? Política Cruzada. Um programa. Um milhão de assuntos. Inúmeras interrogações. Domingo, às 8 horas da manhã. O Agro Paranaíba foi criado para você que quer entender melhor o universo do agronegócio na nossa região. Uma proposta inovadora que proporciona discussões sobre o setor agropecuário e suas implicações econômicas, sociais e ambientais. De forma dinâmica e abordagens relevantes, nós levamos para você as principais notícias do agro. Todo domingo, às 10 da manhã, eu, Bruno Marques, tenho um encontro com você aqui na TV Paranaíba. Até mais. Os compromissos do dia a dia. A rotina do trabalho. Depois de uma jornada intensa, é hora de se conectar com o presente e se preparar para o que vem pela frente. Olá, eu sou Juliana Leal e aqui eu faço o balanço do dia. Um dos fatos que são notícia em Uberlândia e região. Os fatos mais importantes da região você fica sabendo aqui, no Balanço do Dia. O seu resumo diário das notícias. Disponível no fim de tarde, nas principais plataformas de áudio. Criadores de soluções. Aqui a gente customiza, testa, provoca e desenvolve maneiras únicas para dar conexões incríveis. Transformamos telespectadores na rádio, na TV, no digital. Estamos em todos os lugares. Somos Omnichannel. Todos os dias proporcionamos experiências surpreendentes através de conteúdos atuais, plurais, inclusivos e que geram resultados impactantes. Que tal experimentar? Grupo Paranaíba. Conteúdo que conecta. Um novo formato, com a linguagem muito mais rápida, muito mais dinâmica, mais conteúdos. O Jornal Paranaíba é o que a gente produziu ao longo do dia. Aquilo que de fato interessa e modifica a vida das pessoas. E a gente vai, durante todo esse ano, colocando mais novidades no jornal. E eu te convido a acompanhar o Jornal Paranaíba de segunda a sexta-feira, após o Cidade Alerta Minas, aqui na TV Paranaíba Record. Sabe o que mais toca nosso coração? É ver você acompanhando dia a dia nossa audiência. Seja no ritmo do nosso canal, ou no entretenimento e informação da nossa TV. Nosso amor. Muito bem, estamos de volta. Agora vamos tratar aquelas dores crônicas no corpo. Eu tenho uma dica muito importante para você que sobe com artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação ou gastes na articulação. Você está cansado de sentir dores? Então, agora para aproveitar o melhor da vida e deixar a dor lá no passado, presta atenção nesse recado que eu tenho para você. Conheça o Hora Pronobis. Ainda auxilia no combate a diabetes, pressão alta e colesterol. Todos esses benefícios aqui dentro. Hora Pronobis da Vitae Gold é aprovado pela Anvisa. É super concentrado, por isso consegue trazer esse resultado tão rápido. E agora é a hora melhor ainda. Promoção. Ligue agora no 0800 291 0041 e diga que assistindo a Hora da Venenosa, você vai ter 70% de desconto na compra do legítimo Hora Pronobis Vitae Gold. E aí, para melhorar tudo ainda, vai ter presente, você vai ganhar o colágeno tipo 2 para potencializar o efeito do Hora Pronobis. Então, ligue agora 0800 291 0041. Eu vou repetir porque você vai já pôr no telefone e vai ligar neste momento 0800 291 0041. Hora Pronobis Vitae Gold e dali as duas. De acordo com a apuração, a Juscelia, que está assistindo a gente lá de São Sebastião do Paraíso, sul de Minas. Olha que legal, gente. Beijo, Juscelia. Ela acha que a Monique Evans... Pronto. Ah, pode ser também. Pôs fogo no parquinho. Só não lembro da temporada. Foi totalmente fora dos palpites. Como apresentadora, ela arrasou, mas eu não sei, pode ser... Se ela falar que jogou alguém da escada aí... Oi, Sônia. Não é a Sônia, não. Oi, produção. Boa tarde. Aham. Tá, a próxima dica? Derrubou alguém da escada, carregou o menino dos outros. Ah lá, é brasileira, mas já morreu... Morreu... Obrigada. Em Los Angeles. Los Angeles. Eita, lasqueira, que eu acho que vocês não ajudaram tanto, vocês bagunçaram. Ô, gente, e agora, hein? É brasileira, mas já morou em Los Angeles. A mãe da Yasmin Brunetti. Mas também não é... A Luísa Brunetti. É, mas pode ter ela de fora. O quê? Mas dá pra ver que essa moça aí não... O que que foi que você fica desestética? O que que foi? É, tá tudo bem. Ixi, bagunçou, foi tudo. Mas, ó, alguém mandou um palpite aqui, deixa eu ver. A Sarinha Cardoso diz que acha que é a Adriana Esteves, a Sara lá de frutada. Ela esteve em Los Angeles? Não sei se ela esteve... A Adriana Esteves contrassenou com ela, provavelmente. Não é ela, não. Essa daí já é mais madura. Muito bem, gente. Uma atriz mais madura. Vamos pensar sobre o assunto que dá uma gastura, porque quando mexe, parece que a boca sobe e desce, ó. Ó, subiu. É verdade, a Larissa ficou grande. Olha lá, agora parece que tem bigode. É difícil, né? Que gastura. Quando eu acho que eu tô sabendo quem é, eu desisto. Muito bem, vai mandando seu palpite no arroba a hora da venenosa Minas. Lembrando que hoje vale um sorteio, vai participar de um par de ingressos para o cinema. Um sorteio deste par de ingressos. Xiii. Vamos falar de saúde de novo, gente. Porque, ó, a cantora Solange Almeida, ela precisou passar por uma cirurgia na madrugada de hoje. Eita, o que foi? Próxima semana ali. Eu tô chutando em apendicite. Eita, mesmo. Mas tô chutando, viu, gente? É só porque é uma cirurgia não programada ou comunicada, ó. O escritório informa que a artista foi submetida a uma intervenção cirúrgica não programada na madrugada do dia 28. Os médicos que acompanharam a artista informaram que o procedimento ocorreu dentro da normalidade e que a artista precisará de repouso absoluto nos próximos sete dias. Tá explicado. Diante do acontecido, todos os compromissos agendados para os próximos dias serão adiados. Então, ela ia ter uma apresentação em Nazaré, na Bahia, no sábado. E, né, tá certo, gente. O motivo de saúde é assim mesmo. Tudo certo. Melhoras aí pra Solange e assim que a gente souber o que que houve. De conta que é hora da venenosa. Eu tô chutando. Não, mas não pode. Fim de semana, você vai reunir a família aí? Já garantiu? Tô pensando em preparar alguma coisa com peixe, né, que é o mais indicado para este fim de semana maravilhoso. Ah, muito bem. Inclusive, eu dei uma receitão. Aproveitando essas receitas maravilhosas com peixes, tá rolando o Festival de Pescados do Lucas. Então, ó, capricha na receita porque tem coisa demais pra você aproveitar. Olha só. Tem filé de vanga Santa Maria, 400 gramas por R$14,90. Tem o filé de tilápia Santa Maria também, 400 gramas por R$90,90. Aí você pode já garantir o pimentão longo trebesque, 300 gramas por R$9,99. Tem o azeite de dendê ali. Não é? Essas ofertas aqui já tem uma bela. E é claro, gente, que uma Páscoa recheada assim, você só encontra no Lucas. Caso Preço Baixo Tem Nome. Mistério. 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 Pelo amor de Deus. Conta pra gente o que está acontecendo. O quê? Porque a Sônia Abrão mudou. Ela está agora... Ela está na Record. Na Record. Ela vai fazer o quê? Uma participação especial. E onde? Entra, Sônia Abrão. Não é aqui. Não é aqui. É um pouco mais tarde. A jornalista não mudou de emissora ainda. O que é? Ela vai fazer uma participação especial hoje na TV Record. Vai participar do programa Fala Que Eu Discuto. De madrugada. Teremos Sônia Abrão, então, na madrugada de amanhã, né? Ela vai falar sobre espiritualidade, celebridades, fofoca, carreira. Consegue misturar isso tudo, né? Pois é. É Sônia Abrão. No meio da fofoca, eu quero... Não posso perder esse negócio. Estou curioso pra ver. Aquela hora que você não dorme mesmo, tá? É verdade. Ih, bobagem. Eu tô mudado, viu? Alguma informação sobre essa participação, a gente traz aqui na Ásia Venenosa. Eu fiquei curiosa lá. Ah, isso aí foi o que ela postou, né? Escuto pela Record, meia noite 45, madrugada de sexta-feira santa. Vamos falar de tudo. De espiritualidade, celebridade, fofoca, carreira. E aí, a passão junto com o Bip. Confiram. Muito bem. Gostei. É até encolgadinho. Ih, o que que tá ali, Sônia? Você vai ter que falar das falas preconceituosas de não sei... Ih, bom, já tá sujeito na pauta. É a treta, gente. Treta, treta que não para. Vamos para o intervalo. Mande o seu palpite de quem é o Zóinho Misterioso lá no nosso Instagram, arroba a hora da venenosa Minas e concorra a um par de ingressos. Instagram, arroba a hora da venenosa Minas e concorra a um par de ingressos para o cinema. Daqui a pouquinho a gente volta. Os compromissos do dia a dia. A rotina do trabalho. Depois de uma jornada intensa, é hora de se conectar com o presente e se preparar para o que vem pela frente. Olá, eu sou Juliana Leal e aqui eu faço o balanço do dia. Um dos fatos que são notícia em Uberlândia e região. Os fatos mais importantes da região você fica sabendo aqui, no Balanço do Dia. O seu resumo diário das notícias. Disponível no fim de tarde, nas principais plataformas de áudio. Criadores de soluções. Aqui a gente customiza, testa, provoca e desenvolve maneiras únicas de gerar conexões incríveis. Transformamos telespectadores e ouvintes em clientes. Seguidores em parceiros e ideias em ações. Na rádio, na TV, no digital. Desproporcionamos experiências surpreendentes através de conteúdos atuais, plurais, inclusivos e que geram resultados impactantes. Que tal experimentar? Grupo Paranaíba. Conteúdo que conecta. Um novo formato com a linguagem muito mais rápida, muito mais dinâmica, mais conteúdos. O Jornal Paranaíba é o que a gente produziu ao longo do dia. Aquilo que de fato interessa e modifica a vida das pessoas. E a gente vai, durante todo esse ano, colocando mais novidades no jornal. E eu te convido a acompanhar o Jornal Paranaíba de segunda a sexta-feira, após o Cidade Alerta Minas. Aqui na TV Paranaíba Record. Sabe o que mais toca nosso coração? É ver você acompanhando dia a dia nossa audiência. Seja no ritmo do nosso canal, ou no entretenimento e informação da nossa TV. Nosso orgulho é ser a voz que se conecta aos seus sentimentos. Que transforma seu mundo e sua vida. Grupo Paranaíba. Quarenta e cinco anos conectados com sua emoção. Desperte para o novo. Desperte para o clássico. Desperte o som de outra época. Desperte para o mundo. Desperte com a educadora. A rádio que toca diferente. Quem não deve, não tem. A inflação é um sintoma de muitas doenças. De mais de dois anos, aguardando a Assembleia analisar, nós colocamos regime de urgência. Porque não dá para esperar mais. Se os municípios estiverem bem financeiramente, eles vão trazer o desenvolvimento para o Estado. O dinheiro foi devolvido integralmente aos seus. Nós não somos governo, também não somos oposição. Quando você pensa que sabe todas as respostas, o mundo muda a pergunta. Quais são os segredos por trás das decisões que impactam a nossa vida? Política Cruzada. Um programa. Um milhão de assuntos. Inúmeras interrogações. Domingo, às oito horas da manhã. O Agro Paranaíba foi criado para você que quer entender melhor o universo do agronegócio na nossa região. Uma proposta inovadora que proporciona discussões sobre o setor agropecuário e suas implicações econômicas, sociais e ambientais. De forma dinâmica e abordagens relevantes, nós levamos para você as principais notícias do agro. Todo domingo, às dez da manhã, eu, Bruno Marques, tenho um encontro com você aqui na TV Paranaíba. Até mais. Os compromissos do dia a dia. A rotina do trabalho. Depois de uma jornada intensa, é hora de se conectar com o presente e se preparar para o que vem pela frente. Olá, eu sou Juliana Leal e aqui eu faço o balanço do dia. Um dos fatos que são notícia em Uberlândia e região. Os fatos mais importantes da região você fica sabendo aqui, no Balanço do Dia. O seu resumo diário das notícias. Disponível no fim de tarde, nas principais plataformas de áudio. Criadores de soluções. Aqui a gente customiza, testa, provoca e desenvolve maneiras únicas de gerar conexões incríveis. Transformamos telespectadores e ouvintes em clientes. Seguidores em parceiros. Proporcionamos experiências surpreendentes através de conteúdos atuais, plurais, inclusivos e que geram resultados impactantes. Que tal experimentar? Grupo Paranaíba. Conteúdo que conecta. Um novo formato, com a linguagem muito mais rápida, muito mais dinâmica, mais conteúdos. O Jornal Paranaíba é o que a gente produziu ao longo do dia. Aquilo que de fato interessa e modifica a vida das pessoas. E a gente vai, durante todo esse ano, colocando mais novidades no jornal. E eu te convido a acompanhar o Jornal Paranaíba de segunda a sexta-feira, após o Cidade Alerta Minas, aqui na TV Paranaíba Record. Sabe o que mais toca nosso coração? É ver você acompanhando dia a dia nossa audiência. Seja no ritmo do nosso canal. Muito bem, estamos de volta nesta quinta-feira chuvosa. Vamos lá, vou mandar beijo para Denise, para Leila, para Vana, para Adriana, para Alain e para Agda. E para a Alicia! Sim, para a Alicia eu ia falar também depois. Mas esses nomes, o que esses nomes têm em comum? Todas elas acham que são a Renata, que é a Renata Sorrado. Ah, entendi. Muito bem, tá beijo mandado e um beijo para... Nossa, você fez uma lista e fez de cabeça? Não, 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 não. Merda, também não. Não sou assim, não. Foi ótimo, foi ótimo. Foi, vou fingir que foi. Um beijo para a Alicia, que mandou um vídeo super bonitinho aqui, falando, quer mandar um beijo para minha mãe, para minha avó, todo mundo. Um beijo para você, Alicia. Não dá para mostrar seu beijo, o seu vídeo aqui. Vamos só atrapalhar a cabeça, olha o seu sim, tem gente que achou que é a Vera Holtz. A Andrea acha que é a Vera Holtz, esta famosa, misteriosa do zoinho de fora. São só duas dicas ou tem três? Tem muito espaço ali em cima de mim, ó. Só duas. Agora, para piorar, olha só, para piorar um pouquinho, o Douglas lá do Jardim Holanda mandou essa, ó, ele acha que é a Cristiane Torlone. Ah, né não? Agora, cada um... Meio loira, né? Cada um... Até que essa cor de cabelo, eles mudam demais, né? Meninão, Cristiane Torlone, não. Ela tem ali um espaço entre os olhos menor. É, mas vamos lá, hein, já. Sabe o que é doinho? São quantos milímetros? Não, sabe o que é doinho, mas juntinho? Muito bem, foram os palpites que chegaram, alguns doces, mas não vamos revelar agora, não. Vai mandando seu palpite lá no Instagram, que eu estou doido para facilitar a vida de alguém para ganhar um par de ingressos para o cinema. Então vai lá, marque a famosa que você acha que é, daqui a pouco a gente conta. Só no Instagram, que vale para ganhar o ingresso, viu, gente? O WhatsApp é legal saber, participa, mas para valer é no Instagram. Vamos falar da Renata Filipe, que é a bomba da vez, né? Né, Samara Filipe, não? A Renata é a Sorra, que o povo tá achando que é. Ai, gente, eu sempre confundo o nome dela. Mas deixa a gente falar, o ex-marido dela, o Leandrinho, também escreveu o nome dela errado. Ele não sabe escrever, né? Viu, se o ex-marido não sabe falar, ficou feio para nós dois, viu, Leandrinho? Samara Filipe, ela que tá com esse problema. Eu falei certo agora? Desculpa, gente, meu remédio tá atrasado. Não me julga, não. Samara Filipe, o que que acontece? Agora temos detalhes sobre essa... É porque ela voltou às redes sociais, né? E dessa vez, num... Mas, é... Com fotos, digamos assim. Ah, fotos da mãe. Ela fez o desobado. Quantizada, aí você tá, aí você vai comprando uma mansão com o homem que você casou, você tá grávida, desmoronando, é o casamento, é a casa ir embora, é você sozinha com as crianças, grávida, né? Ah, não, isso é ruim, hein? Pensa! Essa parte é bem dolorosa mesmo. Que difícil que foi. Mas, deve ter sido uma frase muito bacana. Olha que casa legal, que vista bonita. É, podia ter sido, podia ser, né? Então, uma mansão muito bem avaliada, né? Porque a ideia era vender o imóvel por mais de 4 milhões e quitar a dívida que ele teria com ela, ou acordo que foi feito, né? Porque aí, nesse caso, não era uma dívida ainda. Eles tinham feito um acordo, segundo ela, por ocasião da separação, e ele daria pra ela 3,4 milhões. Com a venda da casa, isso seria possível. Mas aí, ele vendeu aqui por um valor muito menor, segundo ele, por 2,5 milhões, não fez o pagamento, se bem que 2,5 milhões já era bem... Ah, já era o entrado. É, alegando que não tinha ganhos suficientes e tudo mais, que as coisas estavam difíceis, e lalala. Mas, também tem informação de que, na época, ele tava ganhando 4 milhões, equivalente a 16, de 1,5 milhão pra atual esposa. Enfim. É, lembrando que o cara ganha em dólar, né, gente? É muita... E ela disse que esse post era pra ilustrar a parte triste, a triste história da menina romantizada. Ela fez uma postagem como se ela estivesse conversando com essa menina lá do passado, revendo as fotos e tal, e relembrando as dificuldades vividas e que transformaram ela em quem ela é hoje, né? E ela dizendo pra essa menina, não tá tudo bem, é assim mesmo. Enfim. É uma ferida, segundo ela, uma grande ferida aberta ainda. Mas me transformou no que sou e luto. Não, não está tudo bem, eu berro. Esse post é mais um alerta pra nós que procuramos um amor. É complicado, só jogando a responsa aí, né? Desnei, e aí? No final dessa história, aparentemente, o que a gente tem é uma dívida de 11,5 milhão de 11,7 milhões, que é o que se transformou ao longo desses 10 anos, esse acordo que não foi cumprido e que se transformou numa dívida muito mais milionária. Já era milionária o acordo, né? Agora não dívida muito mais milhão. Agora, coisa é, coisa é. Juros que chama. Gente, lembra de uma história de uma... Juros que chama. Gente, lembra de uma história de uma suposta filha do Pelé? Maria do Socorro. Exatamente. Deu entrevista, nós conhecemos ela. É, e aí tem novidades sobre este caso da Maria do Socorro. Depois de dois exames de DNA feitos e dados em... Ela chegou a agitar se a possibilidade de fazer uma exumação no corpo, né? Sim, sim. Mas não... Mas não precisou fazer, né? É, a juíza do caso, a justiça de São Paulo, julgou improcedente a ação de investigação de paternidade feita pela Maria do Socorro Azevedo Nascimento. Então, ainda cabe recurso, mas em um primeiro momento, então, o que nós temos... E por enquanto, nada acontece. Vamos ver, né? Se ela vai pra mais um recurso e uma nova tentativa. Lembra que o primeiro teste é dado em conclusivo? Pois é. Depois eles fizeram com o material genético do filho? Tá certo, né? Se cabe... Namorico, ó. Sabrina Sato pôs foto com o namorado e legendas. Me botou... Pode falar isso mesmo? É, se não tivesse a foto, era de preocupar, né? Quer dizer, preocupar não. Era de... Admirar, era de... Não sei, ela escreveu lá. Era de pensar muitas coisas. Me colocou para suar. Se fosse semana passada, com certeza, qualquer coisa, eu colocaria para suar que estava um calorão, né? E isso aí, lembrando que eles não estão no Brasil, né? Ah, não, é? Não, você não lembra que ela foi... É, do aniversário da Anitta? Lembro. Ontem? Até lá, hoje. Ah, não, isso eu não lembrava, não. E anteontem ela tinha chegado lá e ele foi receber ela no aeroporto, ou sei lá onde, foi receber ela num carrão lá, e falando que sorte a minha, uma coisa assim. Aí eu não sabia se ele estava no carro com a dela. Pois é, agora eu fiquei preocupado também. É, tá certo. Não tem os materiais quanto dos corações. Exatamente, muito suor aí para conseguir as coisas. Estão treinando. No caso aí é um bíceps, né? O abdômen, a coxa, está tudo em dia. Que nem eu. Também. Em dia com o que a gente faz. É verdade. Não é? Ixi. O resultado tem que estar em dia com a ação. Claro. Então acho que eu estou me exigindo. Quem é a famosa misteriosa? Ah, por favor, você me conta. Aquela do zóio empuxado que está passando aí na minha. Ó, lembrando as dicas aqui, ela tem um personagem muito famoso em uma novela. Ok, primeira dica. É brasileira, morou em Los Angeles. Essa segunda dica, particularmente, não me ajudou em nada, porque eu não sabia disso. Vamos revelar? Por favor. Por favor. Que toquem os tambores para revelar quem é a famosa misteriosa desta filha. É a... Olha lá. Renata Sorra. Renata Sorra. Renata Sorra. Gente! Um baita dom filho do Instagram. Porque eu vou te falar. É verdade. Gente! Vocês passaram um fantasma. Pois é, eu não sei, hein? Eu achei que estava fácil. Depois que veio o primeiro palpite aqui... Mas aí pareceu tão fácil que parecia mentira. É, tem muita gente que acertou. Renata Sorra. Renata Sorra. É, a dica estava certinha. Ela tem um personagem de TV que é muito famoso. E a gente até que mandou recado aqui no WhatsApp falando que morria de medo da Nazaré. Até hoje. Super tinte. Que isso. Uma escada nunca mais foi uma escada. Não, claro que não. Mas, gente, agora falando da personagem, ela tinha uma autoconfiança que era uma coisa de louco, né? Que às vezes, assim, a gente não espelha e fala que é maravilhosa. Ah, é verdade. Descobrante. É, vamos fazer com equilíbrio para não ficar assim, meio... É. Ficar assim, meio perturbada. Ela diz, não, mas nos momentos de lucidez... É. Nos momentos de lucidez, ela é... A tia teve? Que, claro que assim, todo mundo de lucidez ali... Tem, eu juro que vocês... Deixando bem claro que... Você é linda! Você é maravilhosa! Que é muito mais legal fazer um vilão do que a mocinha. Isso aí é só para descente. Ah, deve ser divertido mesmo. Aham, todo mundo lembra da outra. Como é que era a outra lá? Quem? A que faz... A Carolina Dickmann. Não, a Carolina Dickmann. A outra que era... Coisava com ela, a mocinha, quem que era? A Maria do Barco. A Suzana Vieira. Maria do Barco. É o outro, né? Não, mas é o outro que entrou. É. Ah, tá. Tem isso, muda um pouquinho. Agora, só para terminar essa quinta-feira motivacional, vamos ver a rotina de exercícios do Caetano Veloso. Ah, para não terminar com a Sabrina Sato. Entendi. Ele vai com a esposa junto para a academia, bota o corpinho para treinar ali, ele está com oitainha e alguma coisa. Eita, ele está nesse pique, está ótimo. Está nesse pique, ó, fazendo abdominal e tal, bonita. Ele está no meio de uma turnê internacional. E lá, indica o exercício físico. É isso aí, gente. É isso aí, gente. Isso é qualidade de vida. Olha que coisa boa. Gostei de ver. Ele e a esposa, descem juntinhos, vão para a academia, chega lá, pega um pesado. O que foi que você está me olhando, Judite? Eu só olhei para você, não fiz nada. Ai, que susto. Ah, não. Achei que eu tinha falado um bobagem. Não, pode apontar essa música. Olha só. Só para dar um clima, nesta quinta-feira anulada, vemos, então, Caetano, Caetano. Como ele, assim. Se não tiver essa vida saudável. É, ué, tem que separar. Tem uma musculação, deixar. Posso te... Não, Judite. Judite. Ui? Eu posso? Eu acho que eu entrei no clima da música. Vai. Deixa eu te dar um abraço? Ahn? Deixa eu te dar um abraço. Pode, tá bom. Pode, tá. Uma carência, uma vontade de... Olha o que tem mais bom. Obrigada. Você ficou também. Traz o edredom, Gabriel. Pega o edredom para nós lá. Nossa, que coisa boa. Vai encerrando. O edredom? É, por que o edredom? Não, gente. Não, não é por causa da fazenda. É o sofá da Mônica Cunha. Amanhã a gente volta. Amanhã não. A dona Elina volta. Isso aqui é da Mônica. Beijo, até amanhã. O que é que ele pediu o edredom? Do que você, mulher das estrelas. Mina de estrelas, linda de estrelas. Diga o que você quer. Você é linda e sabe. Olá, muito boa tarde para você. Presidente francês assina ao menos 15 atos no último dia de visita ao Brasil. Desemprego volta a subir e atingiu 8 milhões e meio de brasileiros em fevereiro. Reino Unido anuncia novos projetos de clima no Brasil. Eu sou Alexandre Lau, está no AUJP agora. Oferecimento? Está a fim de mudar de vida? Matrículas abertas. Inscreva-se. Uniubi.br Pelo segundo mês seguido, a taxa de desemprego no Brasil voltou a crescer e chegou a 7,8% no trimestre encerrado em fevereiro. Rafael Ribeiro tem as informações para a gente. Boa tarde, Rafael. Rafael Ribeiro tem as informações para a gente. Boa tarde, Rafael. Boa tarde para você, Leal, a todos que acompanham o JP Agora. Os dados são da Pesquisa Nacional de Amostra, feita pelo IBGE. Amostra por domicílios contínua, divulgada pelo IBGE hoje, segundo a pesquisa, 8 milhões e meio de brasileiros estão dizendo que é um aumento de 4,1% na comparação trimestral, o que equivale a mais de 332 mil pessoas buscando uma ocupação. A massa de empregados com carteira de trabalho privado chegou a 38 milhões, sem variação significativa na comparação trimestral, já incluindo os trabalhadores domésticos. Já o número de empregados sem carteira no setor privado ficou estável no trimestre. Em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, houve um acréscimo de 2,6%. Leal, eu volto com você. Muito obrigado, Rafael. Boa tarde, bom trabalho para você. A Embaixada do Reino Unido e três ministérios britânicos, justamente com a Secretaria Nacional de Bioeconomia do Brasil, anunciaram oito novas parcerias estratégicas na área de clima e meio ambiente. O Reino Unido já investiu o equivalente a mais de 3 bilhões de reais para os principais financiadores deste campo no Brasil. A reunião ainda celebrou um ano da parceria Reino Unido-Brasil para um crescimento verde e inclusivo, lançado no ano passado. A parceria inclui compartilhamento de conhecimentos, colaboração política, apoio a programas de desenvolvimento sustentável e de transição energética, apoio nas áreas de ciência e na área comercial. As oito parcerias anunciadas, Nácio Lula da Silva e Emmanuel Macron, na França, devem assinar hoje, no último dia de visita de Macron ao Brasil, pelo menos 15 acordos bilaterais. Macron e Lula se reuniram pela manhã no Palácio do Planalto para fechar e anunciar os acordos entre Brasil e França, que devem incluir cooperação técnica da Embrapa, com a contraparte francesa, modernização da gestão pública, setor audiovisual e criação de imunologia no Ceará. Macron chegou ao Brasil na terça-feira e até o fim da visita oficial. Os dois presidentes devem tratar do acordo entre Mercosul e União Europeia. Macron é um dos presidentes europeus, mas as negociações devem ser retomadas no segundo semestre. A expectativa do governo brasileiro é de que haja uma conclusão ainda este ano. Um vídeo chamou a atenção nas redes sociais por mostrar a cena chocante de um homem que estaria comendo uma perna humana que, em seus relatos, ele havia roubado do local de um acidente ferroviário. Um trem atingiu e matou um pedestre numa estação da Califórnia. A perna dele foi amputada. Logo após o acidente, um homem de 27 anos removeu a perna no local e levou embora. As imagens do vídeo mostram ele examinando a perna antes de ir embora e supostamente dando mordidas nela. O homem foi preso e destruiu indiferença, inclusive acenando para a Câmara antes de ser levado sob custódia. Termina a questão do JP agora. Eu te encontro logo mais às 7h25 da noite no seu Jornal Paranaíba. Eu te vejo. Até lá.